Boa tarde pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Já receberam aí a dica de como fazer o compartilhamento, de como vai ser o sorteio, né? Boa tarde pessoal, diretor, diretor tá concentrado hoje, muitas funções aí. Isso, então nós decidimos fazer esse videozinho rápido aí do Tiago explicando como vai ser o sorteio, como que é o compartilhamento, pra não ter dúvidas, tá bom? Mas o objetivo principal é, na live, ensinar o projeto, tá bom? O sorteio, gente, é um extra, é um mimo pra vocês. Então, a gente não quer é que o sorteio tome conta da live, da gente explicando toda hora, tá bom? Então, agora, quem chegou antes já assistiu esse passo a passo de como participar do sorteio e como, quais são as regras do sorteio, mas lá no link pra inscrição também vai ter a regra de novo, Tiago? Tem como se inscrever no sorteio, vai o link pra se inscrever no sorteio. As regras foram explicadas agora no vídeo e depois a gente vai colocar ele mais uma vez, né? Um pouco mais tarde, antes da primeira senha, antes do primeiro código. Isso, antes da primeira senha a gente joga de novo esse vídeo aí do Tiago, tá bom, gente? E, então, deixa eu tirar isso aqui que tá me atrapalhando pra pintar, não dá nem. Vamos lá. Pessoal, hoje o som tá bom? Não tá baixo? Tá ok? Tá bom pra vocês? Eu vou começar aqui já a preparar a placa. Então, é isso aqui. Ah, pode pôr aqui pra mesa, Rio. Ô, Tiago, olha só a garrafa aqui, ó. Opa. Tava procurando essa mamadeira. É. Ontem eu tava no seu post aí gravando vídeo, deixei minha mamadeira aí. É. Então, olha só, esse aqui é o projeto de hoje. Eu vou ensinar a fazer essa leiteira aqui, enferrujadinha, tá? Ó. E, primeiro, vocês vão aprender a chegar nessa etapa, que é o falso veio de madeira. Não sei se dá pra enxergar direito daí, mas vamos lá. Eu já tenho a placa que eu vou usar, já tá pronta, tá, gente? Aqui eu vou fazer uma demonstração pra vocês de como chegar nesse resultado. Então, placa de MDF crua mesmo. Eu vou usar essa cor. Esse é um PVA bege antigo. Eu não vou fazer trabalho com o papel aqui, eu não vou esfoliar. Por isso, eu posso iniciar o trabalho com o PVA. Então, aqui eu tenho a tampa, eu já deixo furadinha, que eu acho mais prática, né? Eu vou usar um pincel de cerdas. Esse aqui é o 456. A gente sempre inicia hidratando o pincel. Hidratou. Tira excesso de água. Eu vou usar também essa esponja. Ela já tá hidratada, tá, gente? Eu não vou molhar de novo, senão ela vai enxergar muito. Cáris, Sterneide, Maria José Teixeira, Bernadette das Graças, Maria Francisca Vastotes, todas falando que imagem e som ótimos. Ah, então, beleza. A live passada, o som não estava bom? Por que mesmo? Era a bateria. O diretor esqueceu de trocar a bateria. A bateria tava fraca. Então, ó, eu começo jogando a tinta diretamente na placa. Thiago, teve uma moça aqui, Miriam, se eu não me engano, ela perguntou que... Eu não entendi porque o link de sorteio pede pra eu autorizar o aplicativo, sendo que das outras vezes entrou direto. Ah, tá. Pessoal, considera o que tá fixado no pezinho dos comentários, igual eu explico no vídeo, tá? O que tá na descrição da live, a gente, por engano, colocou o link errado e não dá mais pra editar enquanto a live tá no ar. Então, leva em consideração só o link que tá aqui nos comentários, fixado na base dos comentários, tá bom? Então, vou distribuir a tinta. A Débora Cristina, ela tá no YouTube, ela falou que não viu as regras. Daqui a pouco a gente repete novamente, né, o vídeo, tá? Antes de começar qualquer ação aí a respeito do sorteio, a gente explica de novo. Aqui, eu prefiro usar já um pincel, porque é uma placa só, e aí é mais fácil pra lavar o pincel do que o bolinho de espuma, né? Mas aí a gente distribui generosamente a tinta pela placa. Aí, com a esponja, gente, percebe que tá com mancha ainda? Não tem problema, deixa assim, tá? E aí, com a esponja, esse lado mais áspero, eu vou fazer esse movimento. Então, é curvo, ó, e é comprido. Eu continuo por dentro e depois por fora. Vocês percebem que a minha mão, ela não faz nenhum movimento, tá? Ela fica, a minha mão, ela fica parada, ó, é o meu braço que leva. Agora, eu vou inverter a direção. Fica parecendo o interior de uma cebola, né? Legal. Eu gosto muito dessa técnica, porque é rápido e deixa uma certa ranhura na peça e facilita a aplicação do estêncil. O estêncil, ele não gosta de superfície exageradamente lisa, tá bom? Não é legal, não combina muito aquela superfície muito, muito, muito lisa. Pode usar rolinho de espuma, pode lixar, mas não exagera, tá, gente? Não deixa aquela superfície laqueada, porque não rola. Fica difícil de trabalhar com estêncil. Então, aqui, vamos começar a trabalhar com a placa já seca, ó. Ó, essa daqui já tá pronta, eu vou deixar do ladinho, mas eu vou usar uma outra que já está preparada. Ah, sim, pessoal, é importante, o diretor lembrou aqui, hoje são seis sorteados, tá? Vão ser seis kits sorteados, tá bom? Porque na última live que a gente já fez esse novo processo de sorteio, duas pessoas não compartilharam em modo público. Então, elas não ganharam kit. Então, ficou acumulado pra essa live como a gente prometeu, tá? Então, seis pessoas vão ser sorteadas hoje, hein? Aumentou mais ainda a chance. Três kits da Opa e três kits da Condor, tá, pessoal? Eu vou começar aqui com essa leiteira. Mãe, só de novo reforçar, pessoal, o link da descrição desconsidera do sorteio, tá? Usa o que tá fixado no pedrinho dos comentários aqui da live, tá bom? Que ele vai dar certo. O que não tá dando certo, realmente, é o que tá na descrição da live. Esse não tá valendo, porque a gente, se engano aqui, colocou o link errado e não consegue mexer nele enquanto a live tá no ar, tá? Eu vou usar um pituar. Sempre hidrata o pincel antes de iniciar o trabalho. Eu já vou deixar preparado aqui o número quatro também. Fátima Silva, se fosse usar o papel, você iria usar uma tinta acrílica por baixo, tá? Porque aí ele resiste mais. Quando a gente vai trabalhar a esfoliação pra tirar o excesso de papel das bordas, pra integrar na pintura, a gente usa uma esponja com água, mas mesmo assim causa um certo atrito e aí pode tirar a tinta PVA. A tinta acrílica, ela é mais resistente. Então, o papel, tinta acrílica como base, tá? Se for trabalhar por cima do papel, aí você pode usar a acrílica, o PVA, tanto faz. Então, vamos começar com a leiteira. Eu vou posicionar, vou começar lá por baixo mesmo. A gente vai calcular aqui mais ou menos, ó, dois dedos até o estêncil, aqui. E aí eu vou começar com esse azul, ó, azul veneza. Eu acho que eu usei mais alguma outra cor aqui. Vou começar com ele. Ah, pessoal do YouTube, todo o processo de sorteio é só pelo Facebook, tá bom? Vocês não vão conseguir compartilhar em modo público porque o YouTube só tem um modo de compartilhar. Tem que compartilhar no Facebook, tá? Tem que ter uma conta no Facebook. Se não tiver, não tem jeito. Pra vocês, a parte de baixo, dois dedos pro estêncil, pra borda do estêncil. O lado esquerdo, dois dedos pra borda do latão. E a gente precisa de espaço aqui pra entrar o vaso com a salsa. Então... Noêmia, nascimento, não é possível. Hoje eu ganho, são seis chances. Seis. São seis, Noêmia. As chances aumentaram bem, né? Aumentaram, aumentaram bem. Mas, gente, lembra. O foco é a aula, hein? Isso aí, isso aí. O foco é a aula, tá? O treio é só a cereja no bolo. É, a gente morre de medo de ficar focando muito só no sorteio, só no sorteio. E aí acaba a aula ficando em segundo plano. Isso aí. Pessoal, a gente vai de novo explicar antes de qualquer andamento sobre as regras do sorteio. A gente vai explicar mais uma vez, vai colocar o vídeo que a gente gravou aqui. E aí vai ficar tudo explicadinho de novo pra quem perdeu no começo da live, tá? Fiquem tranquilos. Vamos focar agora no aprendizado, hein? É isso aí, ó. Esse latão é pequeno, certo? Eu quero ele mais longo. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Aí, eu tenho a opção de fazer um latão daquele bem grande mesmo. Bem mais alto. Eu tô usando aqui essa cor também, ó. Esse é o marrom... Não, é o café, tá? Acrílico, café. Então, em algumas áreas, eu pego o café. Bernadette das Graças, essa dica do papel só tinta acrílica foi ótima. Isso, é pra não ter erro, né, gente? Pra garantir, né, mamãe? Vou garantir que não vai ter... Não vai dar... Vai dar ruim. Renata Santos, fala oi pra mim. Oi, Renata Santos. Tudo bom? Letícia Dias, só prestando muita atenção na aula. Isso aí, Letícia. Isso aí, Letícia. Muito bom. Benha Delpupo, boa tarde. Karine Goulart, boa tarde. E a Eves, que tá focada também na aula. Isso aí, pessoal. Atenção na aula. Aí, muito bem. Eu vou deixar o meu diluente aqui no godê. Então, se eu perceber que a tinta tá ficando meio seca, o pincel tá seco, quer dizer, né? Aí, eu pego só um pouquinho desse diluente. Eu vou pôr aqui, ó. A Débora Martins tá perguntando, pode colocar o godê para vermos a mistura da tinta? Mas tá aparecendo, né? Eu acho que deve tá aparecendo, sim. Será que não tava, né? Pronto, ó. Assim, tá melhor pra vocês? Então, aqui na alça, eu tenho um marronzinho. Peguei um pincel menor, tá? Deixa o papelzinho que vai, pra tirar o excesso de papel, deixa embaixo da placa, porque aí, ó, ela não vai sambar. Valdirene Jesus, você é show, Mayumi. Obrigada, Valdirene. Vocês que são. A Layla lá do hospital. A Layla do hospital. Oi, Layla. A Layla do hospital, né? Ela virou a Layla do hospital, hein? Me considero, ó, opa, viciada aí. Que bom. Eu tô usando aqui chocolate. É esse aqui, ó. Chocolate. Eu sempre gosto de usar dois tipos de marrons, tá? Um mais claro e um mais escuro. Então, a gente fala que um é chocolate ao leite e o outro é 70% cacau, tá? Lá vem comida, lá vem comida. Lá vem. Aqui, nesse trabalho, a primeira camada, a gente vai com movimento circular, onde vai e vem. Mas aí, as outras, eu posso trabalhar com batidinhas também, que é pra simular o enferrujado. É o pessoal aqui lendo alguns comentários do YouTube agora. O pessoal mandando boa tarde aqui. Boa tarde. A Célia Regina, boa tarde. Débora Cristina compartilhou isso aí, Débora. Maria Elizabeth Figueiredo, boa tarde, pessoal. Valéria Souza, boa tarde, do Rio de Janeiro. Boa tarde, Rio de Janeiro. Leonor Fernandes, boa tarde, boa tarde a toda a galera também que tá acompanhando a gente pelo YouTube, tá? Um beijo, gente. Olha aí, eu peguei um pincel maior e eu tô usando um pouquinho do café e um pouquinho de chocolate. Então, eu quero simular aquele enferrujadinho. Então, eu pego um pouquinho desses dois e aí eu vou bater em algumas áreas. Olha, ele fica um pouco mais forte assim na borda e depois você suaviza, tá? Aqui tem um pouco mais de tinta, então toma cuidado, não vai arrastar o estêncio pra não arrastar tinta. A Angel Couto acompanhando a gente, boa tarde, Angel. Oi, Angel, tudo bom? Patrícia Tavares também acompanhando a gente, já tá falando de comida aqui. Ela tá fazendo bolo de cenoura com cobertura de chocolate durinha. Nossa, gente, coisa boa, né? Ai, meu Deus. Já começou, já começou. Também, né, sábado. É, agora é a hora, né? É, sábado à tarde. Acaba sendo automático, né? É. Por isso que a gente acaba caindo no tema da comida. É horário mesmo de fazer, né? A gente come umas guloseimas, sai fora das regras durante a semana. É, gente. Aproveita. Vou pegar aquele marrom mais escurão. Vou pôr aqui no cantinho que eu já lotei aqui o godê. O Rodrigo Fragoso fazendo uma pergunta enigmática aqui, hein, Mayumi? Ah, pode fazer. O Tiago fazendo... O que acontecerá primeiro? O Tiago fazendo algum trabalho junto com a Mayumi ou o lançamento da Opa? Tá empatado, hein? Tá empatado. Gente, eu tinha falado que ia fazer o lançamento até a última semana de julho, né? Só que a gente quer colocar alguns modelos a mais. Então, aguenta aí. Vai ser um lançamento completo, né? É, a gente quer colocar um pouco mais. Um pouco mais de modelos aí pra vocês. Atender a mais pedidos das pessoas. Alguns temas que o pessoal tá pedindo, né? E pra isso vai demandar um pouquinho mais de tempo, talvez. Mas vai ser um lançamento muito legal, né, Mayumi? Vai ser um lançamento topo, topo, topo. Topo, topo. Topo, topo. Ó, em algumas áreas eu joguei aí um pouco mais de marrom. Aqui, ele é escuro. Como é que eu fiz isso mesmo? A Bárbara Falcão, é porque o Hilo está calado, ele não está aí? Tá aqui. Ele tá atento agora, é muitas funções. Agora é YouTube, é Facebook. Agora não pode bobear, bobeou. Ele não tava com a foto errada lá no início da live? É, então. E a questão do link também. É, gente. Foi um engano aí. Tem que ter foco aí. Agora ele tá mais sereno ali, focado. Tem que prestar atenção. Eu vou pegar aqui, olha. Eu posso pegar verde e um chocolate. Essa, o interior aqui da lata. Eu vou pegar a parte de baixo da lata, que eu vou usar ele para proteger a borda que eu acabei de pintar. Só para poder pintar a parte interna. Mãe minha, a Sônia Martins está falando que o projeto está ficando um pouquinho abaixo, que é dos números, acho que aparece da live. Desce um pouquinho só. Tá bom? Acho que melhorou. Melhorou aí, Sônia? Ah, tá. Verdade. É porque para nós não aparece aqui, mas quem está assistindo a live tem os números, o ao vivo escrito e os números. Eu tenho que olhar aqui no meu celular, ó. Isso. Então, eu preenchi. Agora eu vou pegar o marrom mais escuro. Esse é o... O nome dele é... Marrom escuro. Vou pegar o marrom escuro, porque o nome é marrom escuro. É, porque às vezes o marrom escuro tem outro nome, né? Às vezes as fábricas de tinta pregam peças na gente, né, mãe? Com esses nomes. Aí, como aquele marrom valeu, Riro. Aquilo outro marrom estava um pouquinho... Acabei de aplicar, ele também úmido. Então, essa eu vou bater. Bate. E vai suavizando para cima. Então, aqui, ó. Eu já consegui dar profundidade. Certo? Deixa eu ver aqui. Eu também tenho... André, Cristina, boa tarde, família Opa. Muito feliz por poder estar na live ao vivo. Ceará, marcando presença. Obrigado, Andréa. Muito obrigada. Andréa. Andréa, mãe. Andréa. Eu vou completar esse espaço vazio que tem aqui na borda. Riro, você pode até dar um zoom aqui, viu? A Jupi Matos falou que é ótimo. Então, aguarde o meu salário de agosto para eu poder comprar. Ah, já vai guardando aí. É isso aí. Tá, tá bom. Promete, viu? O salário de agosto já tem destino, já, viu? Já tem destino. Mas, ó. São estenses que a gente está bolando aqui, que não é só para pintar e se divertir. A gente está desenvolvendo aí uma linha para vocês fazerem dinheiro, tá? Fazer para vender. Não é só para se divertir. Então, vai valer a pena aí guardar o salário de agosto, né, Tiago? Vai valer, vai valer. Olha, eu preenchi um pouquinho aqui. Vai ser um bom investimento, viu? Vai, vai ser. Vai ser mesmo. Vou lavar o número quatro. Cidarte Atesanatos. Creio que o lançamento vai ser nota mil. Isso aí. Vai. O pessoal está compartilhando, Riro? Dá para ver, diretor, se é fácil? Rai Gomes, o que é topo-topo, Mayuna? Topo-topo, Rai. Acho que ela perdeu na nossa explicação, né? Então, Rai, aqui no Japão não se fala top, top, top. É topo-topo-topo. E aí, pegou. Sim. Tem que compartilhar mesmo. Aí, pessoal, lembrando que tem que compartilhar, tá? Compartilhar em modo público, depois a gente vai explicar de novo. Mas não esqueçam de compartilhar para, se caso for sorteado aí. Eu vou pegar só o azul Veneza. E vou trabalhar um pouco mais aqui ao meio. Diluente. Um pouco de diluente para ele correr. A Angel Couto, lembrando que vai ter live amanhã dela e da Lu juntas. Isso. Fazendo projeto com a Opa. A Carioca e a Santista juntas. É a tarde. Eu não lembro o horário, Angel. 16 horas, se eu não me engano, hein? Confirma aí, Angel. 16 horas amanhã. Angel Couto, tá? Couto com dois T's. Um pouquinho de azul. Ah, vou colocar um pouquinho de azul aqui na borda também. Pra isso, olha, pode usar a lateral do estêncil também. E aí, Thiago? Já tá falando coisa engraçada aí. A Roberta. Roberta Lopes. Terça-feira grudei na TV e meus filhos juntos na TV. Aguardando o sorteio e não ganhei. Meus filhos falaram, mãe, briga com o Thiago. Eles falaram, mãe, ele não vai escutar e nem ler. Briga com o Thiago é boa, hein, Thiago? A criançada tá pedindo pra brigar comigo. Caramba. Um pouquinho desse azul na lateral. Na verdade, assim, pra fazer uma leiteira enferrujada, a gente precisa de algumas camadas, tá? Então, aplica o escuro, depois cobre um pouquinho algumas áreas, entra com uma sombra, luz, mais enferrujado. A Cris Tomazin, consegui chegar só agora. Saiu algum número? Ainda não, Cris. Ainda não. A Estela Estéia tá perguntando qual o tamanho da placa, mãe Uní. O tamanho dessa placa é... Quanto que é? 20 por 40? Não tem mais argüinha aí não, né? Acho que é 20 por 40. É 20? Ela é estreita assim? Não. Quase 30, hein? Deve ser uns 30 por 40. 30 por 40. 30 por 40. 30 por 40. Boa. Pessoal, aproveitando pra dar mais um recadinho aí, na descrição da live tem os links pra... dos lojistas que separam os materiais que são usados durante a live, os materiais da OPA, tá? E... Ah, e o pessoal pergunta, e os outros materiais? Esses lojistas geralmente tem todos os outros materiais, é que aqui a gente divulga o nosso, né? Mas os outros materiais, a lista tá na descrição da live, e aí vocês podem consultar essas mesmas lojas pra achar os outros materiais também. Tá bom? Mas eles deixam separadinho o que foi usado da OPA, num link só, prático, pra todo mundo comprar e ficar feliz e fazer o projeto. Né não, mãe? É, é isso aí. Ó, turma, aqui na lata, ela tem essa bordinha aqui. Bordinha não, essa... Esse anelzinho. Vamos fazer ele por aqui, tá bom? Vamos ver se consigo colocar todo mundo junto numa tela. Mais ou menos, né? Ah, Yara, eu pulei, deve ter pulado o seu comentário. Manda de novo, por favor, Yara da Vogue. Acho que eu li, mas subiu e eu acabei... Eu lembro que era alguma coisa de algum projeto que ela pediu com algum estêncil. Mas se você não conseguir mandar de novo, a gente vai rever aqui. Tem a Mônica e o Marcel que estão atentos às sugestões aí, pessoal. São da equipe. E a gente tá sempre sabendo aí do que vocês pedem pra gente, tá? Fiquem tranquilos. Ah, e fala parabéns pra Mônica e pro Marcel, né? Isso aí, parabéns! Parabéns! Porque ontem foi aniversário do Marcel. E antes de ontem foi aniversário da Mônica. Isso que é um casal unido, hein? Até na data de nascimento, né? Nossa! Aqui eu fiz aquele anelzinho, né? Agora nós vamos fazer a sombra dele. Essa parte de cima é mais fácil, porque aí eu posso só usar a borda inferior do latão. Tem uma criança chorando aí. Ah, tadinha. A Pilar perguntou que ela já tinha compartilhado... Não precisa compartilhar mais de uma vez, pessoal. Só uma vez, se tiver lá no... É, no modo público, né, Thiago? No modo público. Já quem tem dúvida ainda no modo público, a gente vai explicar tudo de novo antes do primeiro código da TAC. Fiquem tranquilos. Pessoal, tem poucas pessoas no sorteio. Deixa eu ver se aumentou. Pessoal, o link que tá na descrição da live, ele tá errado, tá? Eu falei mais no início da live, eu tô repetindo agora. Considerem o link que tá fixado no pezinho dos comentários, tá? O link tá certo, aí vocês vão conseguir. Aqui, a gente vai ter a sombra por cima, e essa aqui que tá por baixo, eu uso essa bordinha aqui, ó. Essa borda, eu uso pra fazer o sombreado inferior. Ai, gente, fica mais fácil usar só ele. Já faz o de cima e o de baixo junto. A Kari está perguntando se a gente tem ideia de quantidade de distências lançadas. Essa é a principal dúvida, né? Então, a gente, eu não fiz a contagem não, só sei que falta ainda. E aí vai entrando novas ideias, o pessoal vai dando sugestão, a gente tá tentando colocar tudo nesse mesmo lote, né? Assim, já dava pra lançar. Mas, a gente acha que dá pra melhorar ainda. Dá pra colocar mais uns filés aí. Aí, agora eu vou trabalhar. Com o mais escuro, que é o marrom escuro. Só que só com batidinha. Tem que ser aqui. Dá uma batidinha. Esse latão aqui, ele parece difícil, mas não é não, hein? Ele só tem alguns passos a mais. Mas, mas não é difícil, não. Ele assusta, né? O pessoal tá curioso aqui, viu, mano? Pra saber quantos são. A gente também, né? É, então, eu não fiz a contagem final, não. Mas, vai ter um bocadinho aí. Vocês vão poder se divertir bastante. E, a gente se baseou muito no que vocês gostam, no que vocês estão... Pedindo, né? Pedindo. Mônica e Marcel agradeceram aqui. É, Marcel. Aproveitar, Mayumi, também e falar do grupo da OPA no Facebook. A gente tem um grupo, pessoal, onde vocês podem postar os seus trabalhos feitos com materiais da OPA, tá? É, o grupo... No grupo a imagem tá como oficial. E tem o link desse grupo também na descrição da live, tá? Se tiverem dúvida e não conseguirem achar pelo Facebook, tem o link que vai direto pra esse grupo, tá? Postem lá suas artes, seus projetos, pra gente tá vendo ali e compartilhar com todo mundo que tá no grupo também, tá? Nossa, aí o pessoal tem postado projetos lindos, né, Tiago? É verdade. Ah, pessoal, como tem que ser projeto só da OPA, por favor, vocês vão ajudar bastante a gente se vocês colocarem os modelos utilizados, porque às vezes a gente fica dúvida em um e outro e pode ocorrer uma recusa aí injusta sem a gente entender qual que era o modelo que foi usado, tá? Então se vocês conseguirem listar os modelos utilizados, vocês ajudam as suas colegas também pra replicar o projeto, fazer também, quem gostou do projeto de vocês, fazer outro igual também, né? E ajuda a gente também a identificar todos os modelos. Isso. Foi um leve sombreado aqui, ó. Eu acho que é mais fácil fazer dessa forma, viu, gente? sombreia um pouquinho a parte de cima, um pouquinho a parte de baixo e depois a gente só faz uma linha no meio, que é pra fazer o super brilho. Toda vez que vai trabalhar manchas maiores, pega um pincel um pouco maior também, algumas batidinhas aqui no pé da leiteira. Ah, lembrando também, né? É o Telegram, pessoal, o Telegram, a gente colocou esse vídeo que apareceu eu explicando logo no começo do sorteio, tá lá no Telegram, no nosso canal do Telegram. E aí ali o pessoal pode acessar a hora que ela quiser. Se tiver dúvida agora, ela pode ir lá ver e não esperar a gente colocar de novo. Mas o ideal é não perder o projeto, ficar no projeto aí, mas é importante dizer que o Telegram tem essas antecipações de algumas coisas que a gente faz em primeira mão. Então entre lá no nosso canal do Telegram, tem o link na descrição da live também, tá? E direto, consegue colocar o QR Code pro pessoal do YouTube, do Telegram. E quem estiver assistindo do YouTube aí também pode colocar a câmera do celular, apontar a câmera do celular pro QR Code e vai direcionar direto pro canal do Telegram. E aí vocês só entram lá e vão estar sabendo de novidades aí em primeira mão, tá? Eu vou dar uma leve sombreada e também vamos valorizar as curvas da borda, da boca, da leiteira. Um pouquinho mais. Aqui na parte dessa argola aqui, eu já vou usar um pouquinho de marrom escuro, mas não precisa escurecer ele inteiro, tá? Então fica um pouquinho mais nas extremidades. Não precisa ficar lisinho, é um trabalho mais rústico. Agora aqui eu vou aproveitar a... Deixa eu ver qual que é aqui. Tá certo. Vou colocar azul. Azul, um pouquinho de branco. Azul veneza ainda, tá? E um pouquinho de branco. Eu vou deixar essa parte aqui um pouquinho mais clara. Assim. Eu tô olhando os comentários dos dois aqui e tô acabando não lendo nenhum. Tá tudo. Eu olho pro outro, pro outro, qual que eu leio? Ai meu Deus, eu sei. Aí eu não vou lendo nenhum. Vai ficar tonta aí. Ai meu Deus do céu. Ah, eu clareei no lugar errado. Pera aí, vou voltar e ajustar. O bom da pintura é isso, né? Só o marrom escuro, tá? Pessoal, alguns... Acho que não são algumas. Tem bastante pessoa falando aqui que não tá conseguindo entrar nesse link que tá no pezinho dos comentários. Se por um acaso ele não tá ativo, ou com a sublinhadinha, pra vocês poderem clicar nele e direcionar direto pro... 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 Pro sorteio, né? É... Copia ele e cola no navegador de vocês. Copia e cola. Vai funcionar da mesma forma, tá bom? Se ele não tiver ativo, né? E alguns aqui, o pessoal tá falando que tá ativo. Tem mais de 330 pessoas já participando. Então tá rolando sim, tá? Ainda com o marrom escuro, vamos estampar aqui a leiteira. Vou usar essa vaquinha aqui, que é do estêncil 10x30. Esse aqui é o número 2834. Então eu vou posicionar ele mais ou menos... Aqui tá bom. Pegar um pouquinho de verde, bem pouquinho, porque ele tá meio vermelho. Então se eu coloco verde, eu quebro esse vermelho dele, tá? É, tô vendo. Pelo da Mayumi, né? Eu acho que tá funcionando os seus links também, tá melhor. Solange Alves, perdi muito? Não, Solange. É, pouquinho, mas fica gravado. Vou aproveitar o seu comentário pra avisar o pessoal que fica gravado aqui no Face. E fica gravado no nosso canal do YouTube também. Tem bastante gente acompanhando a gente pelo YouTube? Tenho agora 150 pessoas. 150 pessoas. Isso é bom. Obrigado, pessoal, por estar acompanhando também no Face, no YouTube. É. Agora, esse brilho, eu não vou fazer agora. Eu tenho que aguardar essa secagem, tá? Essa aqui secar. Então, enquanto isso, eu posso fazer essa parte de baixo aqui. Que é... Pode abrir a tela, viu, Riro? Vou fazer isso aqui, ó. Então, eu posso pegar um stencil. Pegar o 10 por 30 mesmo, que ele é maior. Pessoal no YouTube, vamos lá, vou ler alguns comentários. A Elisa Camelo não encontrou o link correto. Você tem que acessar ele pelo Facebook, tá? Tá fixado nos comentários do Facebook. Pessoal que tá pelo YouTube, tá? Rosiane Maria, você tá vendo meus comentários? Vi agora. Gaevski também tá aqui no YouTube. Gaevski tá nos dois. Gaevski é... É ninja. É ninja. Eu ainda tô com aquele marrom... É, um café, tá? Café. Então, a gente calcula aqui, ó. Mais ou menos quatro dedos. Quatro dedos. E aí, com esse pincelzinho, eu vou pegar um pouquinho do diluente também, que eu penso pro pincel deslizar. E aí, eu vou pintar a mesa. Giuci, Melo, as tintas são de várias marcas? São várias marcas, Giuci. Tá na descrição, né, mãe? A minha lista de materiais também tem as marcas que estão sendo utilizadas, as cores, tá bom, pessoal? A Arianei Tormena. O que usar no lugar da salsinha? Eu acho que ela não deve ter a salsinha. Ela quer alguma sugestão. Pode usar... Sabe aquela folha... Como chama mesmo? Aqui, 10 por 30. Arruda. Usa de arruda. Também fica bonita. Não vai ser uma salsinha, né? Mas ela fica muito bonita. Dá a impressão de ser o buchinho também. Buchinha? Buchinho. Sabe aquela que fica sempre na entrada da casa, que fica redondinho assim? Também fica bem legal. Agora, eu vou pegar esse modelo aqui. Ah, não. Peraí. Vamos... Marley Amancio, ela tá no computador pelo YouTube e no celular pelo Face. Aí também... Nossa, hein? Ela é ninja também. Essa é ninja. Eu vou usar aqui um vasinho. Eu já vou fazer o vaso, porque... Enquanto essa tinta ainda tá um pouco úmida, eu vou pegar ainda o café. E aí eu vou usar esse vaso maior. Esse vaso, ele vai ficar um pouquinho na frente da leiteira. Bem pouquinho. Vânia, peixe outros dois. A leiteira já está perfeita. A leiteira ainda vai ganhar um brilho, tá? Então, preenche também esse espacinho vazio. Isso aqui é o esboço, né? E eu tô colocando aqui mais um vasinho na parte superior. Sabe quando tá empilhadinho? Aí vai outro vaso. A Maria Aparecida, a Perrella, falando que o link que tá no pezinho dos comentários tá correto, é isso aí. Tá funcionando sim, pessoal. E o diretor aí tá dando apoio também aí. O pessoal que tá comentando, ele já tá respondendo com o link aí também pra facilitar. Quero dar um último vídeo? Pode ser. Agora eu vou rodar o vídeo. Você vai rodar o vídeo? Pode ser, acho que é melhor, né? Pode rodar o vídeo. Pessoal, a gente vai dar uma pausa, rodar o vídeo aí das regras do sorteio pra quem não pegou no começo entender direitinho agora. Vai explicar tudo, tá? É, agora tem os... Virou um comercial, mas não consegue dar uma... Escapadinha. Eu vou dar uma escapadinha pra não escapar nada. Lúcia Costa, nossa, esse projeto vai ficar muito lindo. A Ângel Couto falou que tá top. Você vai colocar agora? Simone Prado, eu quero ganhar. Já falou algum número? Não, ainda não falando. Ainda não. Mas vai falar. Vou passar o vídeo. Pessoal, o vídeo vai passar, vai ter áudio nele, então a gente não vai conseguir falar em cima dele, tá? Então vocês acompanhem com atenção pra tirar todas as dúvidas do sorteio. A única questão aí que a gente não... Que a gente tá tendo alguma divergência é no link pro sorteio. Link pro sorteio tá no pedinho dos comentários e está certo, tá? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, que acompanha sempre a Mayumi nas lives. Já tá falando? Eu tô aqui pra dar um recado a respeito dos sorteios nos kits das lives, tá? Algumas coisas não mudaram. Como de costume, o link pra participar do sorteio vai estar no pezinho dos comentários, bem embaixo, lá fixado nos comentários. Ali vai ter um passo a passo e o link pra você clicar e participar. Quando você colocar pra participar, você vai receber um número de cupom. Esse número não é importante, tá? Você não precisa anotar ele. Ele só vai servir como confirmação de que você já tá participando e concorrendo ao sorteio. Importante, pessoal, pra se inscrever e concorrer no sorteio, você tem que ter uma conta no Facebook. Não tem outra maneira. Tem que ter uma conta no Facebook. Pro ganhador realmente receber esse kit, ele vai ter que ter anotado quatro senhas que vão aparecer durante a live e elas vão aparecer dessa forma. Aí é um número vermelhinho no cantinho da tela, vai ter esse alerta sonoro, então quem tiver um pouco desatento vai conseguir saber no momento que esse número vai aparecer, então não vai perder a anotação. Porque esse formato, a gente vai conseguir saber quem tá acompanhando a gente no início ao fim das lives e valoriza ainda mais quem vai ganhar o prêmio. E não é só isso, pessoal. O ganhador vai ter que compartilhar em modo público essa nossa live, tá? E a gente vai ensinar agora um passo a passo de como se compartilha em modo público pra não ter dúvidas nenhuma nesse momento, tá? Essa daí é o meu perfil. Eu tô compartilhando aí um bolo delicioso. Cliquei em compartilhar. E ali tem um planetinha. Olha lá. Entrei nele, passei pra amigos e voltei pro público só pra mostrar pra vocês como fica no público. E aí você compartilha, compartilha agora. Pronto. É assim mesmo. Já vai estar compartilhada em modo público a nossa live. E se você for um dos ganhadores, aonde você deve enviar esses quatro senhas, esses quatro códigos que a gente vai mostrar durante a live? Você vai ter que mandar no famoso inbox. E o que seria o inbox? Nós vamos mostrar pra vocês agora na tela, tá? No canto superior direito da tela, vai ter um iconezinho do Messenger do Facebook. Aí você clica ali, você vai entrar no Messenger e vai ter um campo pesquisa. Você busca pela Opa Criando Arte. Como uma das opções vai aparecer ali na nossa página da Opa Criando Arte. Clica na Opa Criando Arte. E aí é onde você pode mandar mensagem. Essa é a famosa mensagem inbox. Tá bom? Escrevi o teste ali só como exemplo. Tá ok? E importante, pessoal, a pessoa tem só 30 minutos após o término da live pra poder mandar essa mensagem com os códigos, tá? No final da live, pra não ter dúvidas, nós vamos passar o horário limite que a gente pode receber esses códigos no nosso inbox, tá bom? Então, fiquem atentos aí na live e boa sorte a todos. Estamos bom, Tua? Voltamos. Nossa, é muito rápido. Tá bom esse comercial aí, hein, Tiago? Vem a calhar. Ai, que vergonha, meu Deus do céu. Já tá ficando muito à vontade, já. A Ana Paula Roqueira já tá falando, olha o meu bolo aí. Era o bolo dela mesmo que eu tava com o Tatiando. Você viu como exemplo, você viu, né? Olha aí o exemplo do Tiago. É bolo de chocolate. Então, pessoal, já já vou começar os códigos, né? Que a gente vai começar pra anotar pro sorteio. E boa sorte a todos, tá? Então, vamos lá. Esse vaso, sabe aquele vaso que fica no jardim, que pega chuva, sol, chuva, sol, fica alagadinho, que tem até um pouco de musgo? É isso que a gente vai fazer. Então, ó, o corpo dele eu coloquei com aquele café. Agora, eu vou trabalhar com o verde, esse aqui é verde pinheiro, e um pouquinho de chocolate. Tira o excesso. Deixa sempre, ó, o papelzinho embaixo da placa, porque aí a placa já segura o papel. Às vezes, não parece que falta uma mão pra segurar ou o papel, o pincel, segurar o extenso na placa, né? Tá, rapidinho. Tiago, só se viu, pessoal, que o pessoal tá compartilhando, ó, o vídeo, vai ficar aparecendo a foto do baú. É o que a gente arrou na introdução. Isso que tá aparecendo a foto do baú. Mas tá certo, compartilhando a live de hoje, vai aparecer a foto do baú. Ai, ai, ai. Eita, nós. Hoje o negócio foi todo atrapalhado. Ó, tá certo, pessoal, o que vocês estão compartilhando, está certo. Vocês estando na nossa live de agora, que é a do projeto aí da leiteira, vai compartilhar. Pode aparecer o nome ali, mas é que tá escrito errado também na descrição, mas podem compartilhar tranquilamente, no modo público, igual a gente ensinou no vídeo, que tá tudo certinho. Fiquem tranquilos. Riro, tem muita gente que acha, então, que a live de agora é o do baú, né? Só quem abre a tela inicial. Então. Vai aparecer o baú. É. Ah, tá, porque a página de espera estava com a do baú. É. Por isso que o diretor tá tenso hoje, tá vendo? Ah, meu Deus do céu. O diretor tá tenso pra não errar mais, porque já esgotou a cota dele, já. Já hoje, tudo que tinha pra fazer de errado, já fez, né, Riro? Riro, ó, dá um zoom aqui pra eu ensinar a fechar o vaso. O quê? No vaso aqui. Dá um zoom. Opa, subiu um monte de coração aqui, hein, mãe mim? É. Pessoal, um monte de coração hoje, manda coração. Esse negócio tá tenso. Tá bom. Gente, ó, aqui, vamos fazer esse vaso ficar com cara de vaso. Tá vendo esse espacinho vazio aqui? Aqui, a gente coloca o estêncil pra proteger a parte de cima, a borda, né? E aí, depois, outro pra proteger a lateral. Aí, você consegue cercar ele, pega um marrom. A Mayumi, a Elisa Camelo, nos comentários do YouTube, ela tá perguntando como precificar panes de copa dos projetos. Acho que dá até pra explicar também os projetos em geral, né, mais ou menos. Como precificar? Gente, é assim, tudo depende do teu objetivo, né? Você tá aprendendo? Você ainda não tá com uma técnica muito aprimorada? Não joga o preço muito alto. Coloca um preço mais acessível, por quê? Um preço que cubra a sua despesa com material, né? E que você tenha um certo lucro. Mas, coloca o preço acessível, porque geralmente, quem compra um artesanato, uma peça de artesanato, se tiver um preço acessível, ele vai querer comprar mais. E aí, você vendendo mais, você vai ser obrigada a pintar mais. E aí, você se desenvolve melhor e mais rápido, tá? Então, eu sempre pensei dessa forma, de colocar sempre um valor acessível, desde a época que eu pintava a tela, fazia os meus retratos, eu sempre coloquei um preço mais acessível. Você dá o que você tem de melhor no seu artesanato, não é porque você vai pagar barato, cobrar barato, que você vai fazer de qualquer jeito. Você dá o seu melhor pra produzir aquela arte, mas de uma forma que seja acessível pro teu público, tá? E aí, ao invés de você vender um pano de copa, você pode vender, vai, a semaninha. Então, vai sete panos de copa. Então, aí você vai ser obrigada a pintar mais e vai se desenvolver mais rápido, tá? Aí, começa a virar uma fonte de renda. A partir desse momento que você tem o teu público, que as pessoas começam a associar você à qualidade e com preço acessível, justo, as pessoas vão começar a procurar você com mais frequência. A partir daí, você começa a dividir os seus produtos em níveis. Então, com matéria-prima mais cara, você vai ter um preço diferenciado. Com a matéria-prima, às vezes, de boa qualidade, mas você não tanto... Com o custo não tão alto, você consegue ter... Você vai conseguir atender todos, tá? Essa aqui, eu acho que é a grande jogada. Você ter produtos pra todos. Pra quem quer gastar menos e pra quem quer gastar mais. Eu penso dessa forma. Não sei se todo mundo pensa assim, né? Isso não quer dizer que você vai desvalorizar o que você faz, tá? De jeito nenhum. Mas é uma maneira de você transformar isso numa fonte de renda. Boa dica, Marmin. Mônica Bragante é sábado, né, Rira? Pessoal solidarizando aqui com o nosso diretor. Poder falar a coisa importante é que o trio não veio trocado. Bom, o diretor hoje comeu uma anita na mesa do computador aqui, gente. É, foi por isso, hein? Engoliu muito rápido, né, Marmin? Comeu rápido. Corações nisso pro diretor hoje, não é pra mim não. Banda pro diretor. Vamos deixar vermelhinha a tela de coraçãozinhos. Olha a diferença. Pessoal, apareceu aí o primeiro código. É esse modelinho aqui, tá? Esse extensio não estou usando no projeto. Poderia usar, hein? Olha. Alguém perguntou aí, não tenho a salsa. Você poderia usar esse aqui no lugar da salsa. Fazer um vaso de folhagens. Esse aqui é galho com folha 738. Pronto. Então, anotaram aí o número? Então, agora, ó. É um marrom escuro. Pode pegar um pouquinho de verde, se quiser. E aí, dá umas batidinhas. Alain Gabriel. Hiro, você é o irmão da Mayumi? É, meu brother. A UPA é uma empresa familiar, gente. Aqui trabalha todo mundo. Daqui a pouco o Akil vem pra cá também, né, Thiago? É verdade. Já tá grande, já, né? Daqui a pouco pode a gente... Daqui a pouco já dá pra botar o Akil pra... Mão na massa. Daqui a pouco a gente põe o Akil pra grampear também. Mão no extensio, né? Não mão na massa. É, mão no extensio. Jacira, senhoreto, Mayumi, show de aula completíssima. Esse vasinho aqui... Então, é um... Sabe, gente, essas lives... Vocês não precisam fazer o projeto completo também, tá? Então, de repente, tem alguém que não gosta de leiteira. Mas aproveita os vasos empilhados pra fazer um quadro pro jardim. Dá pra você colocar as ferramentas de jardinagem, flores dentro desse vaso, que fica bem bacana. Aqui eu tenho que fechar, ó, que ele tá meio transparente. Eu vou pegar um pouquinho do café. Um pouco de café e um pouco de branco pra fechar aqui. O branco, ele é mais opaco, então ele fecha melhor a transparência, tá? Aqui já tá com verde. Ana Rita Rodrigues, aula de gestão também. O pessoal gostou das suas dicas, Mayumi, da precificação. Ai, que bom. É difícil falar, né? Ah, multiplica por três, multiplica por quatro. Porque tão... Depende tanto, né, gente? Vera, Lúcia e Fiali, não consigo achar diluente da gato. Manda um e-mail, pessoal, pra gato. Isso. Ninguém é melhor que eles pra poder responder essa dúvida, tá? Entra no site deles. Eu não sei se lá, acho que deve ter algum contato. Sempre tem, né? Ah, sim. Ó, já aqui eu tô usando o branco. Cristiana Moscaretola. Diretor, você é topo, mesmo se confundindo. Tamo juntos. Ai, Riro. Você tá... Tá sendo perdoada aí pelo povo. Pra fazer esse branquinho, pode encaixar o estêncil. Aí, se você tem a mão que... É... Tá muito solta. Coloca o estêncil pra proteger a parte de baixo, ó. Aí fica mais fácil. É mais seguro. A Eliane Bacelar falou que quando eu dou risada, eu pareço muito com a Mayumi. Acho que ficou igual, né, nossas risadas, né, Mayumi? É a convivência, até a risada. Ah, é convivência. Até a risada ficou igual. Ai, Thiago. Ai, eu fiz um negócio nesse vaso aqui, gente, que ficou legal. Vou mostrar pra vocês também. Sabe, essa parte aqui, ela tá super reta, né? Mas, se você quiser, você pode pegar a curva, o pezinho da leiteira, você coloca aqui, ó. Pra fechar, pra ele ficar com curvinha. Eu só coloco aqui um estêncil aqui na lateral. Aí, eu consigo deixar esse vaso com a parte de baixo curvadinha. Também fica legal, ó. Mara Pereira empacotando minhas coisas pra mudança e adorando a live. Ih, gostoso, hein? Fazer mudança é bom, hein? Empacotar, eu quero, você vai ver na hora de desempacotar isso aí, menina. A Nilza tá vendo pelo Face e pela TV também. E o pessoal vendo nos dois simultaneamente, legal. Aí, imagina, a TV fica boa, gente? O da Cáris a gente já sabe que fica boa, né? Ela vendo 4K, é telão. Aí, é tudo de bom, né? Esse marrom mais escuro aqui, ó. É pra fechada mais... Pra definir mais, tá? A borda do vaso. Ó, a Kátia Gaevski tá dando a dica do link, né? É mais fácil explicar como acessar o link no pé dos comentários. É só clicar em cima do ver mais e arrestar para cima que aparece o link em azul. É só clicar e ver como... e aí você consegue se cadastrar. Isso aí, Gaevski. Boa. Vamos contratar a Gaevski. Gaevski vai ser contratado, hein? Contratar a Gaevski. Judilita, Thiago, tô aqui. Oi, Judilita. Cláudia Trevisão, boa tarde. Graça Oliveira, muito lindo. Ó, gente. Desse lado aqui não tava encaixando. É porque tava do lado errado, tá? Ó, Stacey, eu não pode... Bom, até pode, né? Mas você tem que lembrar que virou, que usou do outro lado, tá bom? Eu vou fazer uma sombra nessa... Nesse espaço que separa os dois vazinhos. Esse projeto aqui, ele parece que é complicado, mas não é não, viu? É, que bom, gente. E a minha cutis? Eu tô descamando, gente. Tô trocando de pele. Tô trocando de pele, mãe. Tô. Ai, ai. Precisa até um borrifador aqui pra dar borrifada aqui no meu rosto, porque tá feio o negócio. Então, esse da vaquinha eu não vou usar mais. Vamos finalizar a leiteira? Já deu tempo da vaquinha secar. No YouTube, a Letícia Campos disse que a imagem fica perfeita na TV. Que bom, muito bom. Ela espelhou pelo Chromecast, ó. É tecnológica. Aqui. Vamos lá. Eu vou usar dois pincéis pra fazer esse sombreado, tá? Eu preciso de um pra aplicar e talvez eu precise do outro pra tirar a marca do pincel. Ah, não. Não vou precisar, não. Vou direto com o médium. Médium acrílico. Eu sempre deixo o médium dentro dessa... De um vidrinho com tampa. Eu não... Acho que eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês. Mas é médium acrílico, tá? Eu deixo aqui uma esponjinha. Eu coloco o médium já aqui. E se precisar, você vai virando a esponja, tá? Toda vez que você for usar, pincel limpo. Dá só uma encostadinha aqui, ó. Porque aí você vai pegar pouco médium. Se você pegar a cerda e encostar no líquido, ele vai absorver muito e a gente vai ter que tirar o excesso. Então, acaba jogando fora. Não é muito bacana. Então, eu coloco na esponjinha, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é o excesso de médium. Mesmo na esponjinha, fica o excesso. Então, assim a gente usa o produto com mais inteligência, né? Agora, eu pego branco. Só o branquinho. Tira o excesso no papel, mesmo assim. E aí, eu vou fazer esse movimento. Ah, eu vou tirar o stencil. Eu faço esse movimento aqui. A Zélia Salles, ótimo na TV. Tela 50 cheia. Tela 50 polegadas aí, ó. Eita! No cinema. A live da Miami no cinema, praticamente. Só cinema, hein, gente? Agora, essa parte de cima, eu preciso da ajudinha aqui do stencil. A tinta precisa estar bem seca, senão... Ela... Ela vai desmanchar. Eu vou colocar mais um pouquinho de branco. Mais uma camadinha. Tá vendo que deu um brilho, né? Vou colocar uma dentro dela. Vou colocar mais uma camada. Sueli e Iniesta, na TV, dá pra ver até o leitinho escorrendo da vaquinha. Ô, meu Deus do céu. Gente, vai pro celular. Vai pro celular. A Luciana Maria tá perguntando se hoje é o último dia de live. É, ela provavelmente deve estar no Telegram, que ela recebeu a agenda antecipada, né? Não, a gente já tem novas datas, já, e novos projetos, pessoal. Já, já a gente manda no Telegram. Quem não tá no Telegram, corre lá pra entrar. O link pra entrar no Telegram tá na descrição da live, tá? Vai saber antecipadamente aí a agenda e os projetos das próximas lives. Olha aí. Belezinha, né? Vou colocar um pouquinho de branco aqui nessa lateral. Bem pouquinho. E aí, a leiteira, ela vai ficar mais cilíndrica. Então, se eu clarear um pouquinho essa bordinha, ela fica mais cilíndrica, ó. No Cineia Nunes, qualquer esponja eu posso usar, Mayumi? Eu acho que é na parte do diluente, né? Ah, pode. Aqui? Aqui pode usar qualquer esponjinha, tá? Pode pegar essa parte amarela aqui da esponja. Corta e coloca dentro do vidrinho. Essas lojas que vem... Sabe lembrancinha de festinha de criança? Sempre vem umas balinhas nos recipientes, sabe? Branquinhos, assim, com tampinha. É branco não, em color, né? De acrílico, aquilo lá é perfeito pra fazer isso. Bom, vamos colocar agora as lavandas. Entenderam como fazer a leiteira, né? Essa aqui é a lavanda. Adoro esse stencil, ele é muito bom. Nós vamos usar um pincelzinho número 00. E aqui eu vou fazer uma mistura, tá, gente? Eu vou usar burgundi e um pouquinho de azul marinho. A Nasca Nasca, você tá perguntando se consegue assistir na Smart TV, como faz? Entra no Facebook da TV, no YouTube da TV, no aplicativo do YouTube, abre ele e entra no nosso canal do YouTube. Vai estar lá. Opa, Criando Arte já vai aparecer a live, o que tá acontecendo, tá? Ficou roxinho. Agora é só posicionar. Então, eu coloco aqui. Uma florzinha aqui. Ó. Movimenta. A gente não vai deixar a lavanda dessa forma, hein? Vamos dar mais volume, mais realismo pra ela. Outra aqui. Cuidado pra não descer aqui pra fora da leiteira. Essa que tá, essa curvinha, ela vai avançar mais. Azul marinho e burgundi. Pode ser vinho também, pode ser um carminho. Pode ser um violeta, se você tiver. Lourdes Almeida quer fazer uma aula presencial com você, mãe Luí. É, gente. Logo, logo, né? Vamos rezar aí, né, Tiago? Pra passar logo essa loucura aí. Mesmo que seja pra gente fazer aula de máscara, né? É. Vai demorar pra gente sentir segurança em tirar a máscara, eu acho, hein? É verdade. Mas, vida que segue, né, turma? Vamos se adaptando, né? É. Então, aqui eu já fiz a marcação das flores. Eu vou continuar com a mistura de azul marinho e o burgundi. Aí, o que que eu faço? Não vai doer, tá? Ó. Vai com um pincelzinho, como se fosse um lápis de cor. E trabalha, preenche ela por dentro. Não leva muito pra fora, senão a sua lavanda vai ficar muito gordinha. Então. Fernanda Carolina, estou amando. Aê, Fernanda, muito obrigada. Sônia Aparecida, Mara ficando, ficando Mara, né? Roseli Garuti. Acho que ela tá falando de sorteio, será? Não sei. Tereza Cristina, que show essa luz. A Solange Alves, esse projeto é lindo. Obrigada, gente. A Inilda tá assistindo a gente lá de Porto Alegre, apareceu aqui pra mim. Oi, Inilda. A Carla Castro, Mayuma e Tiago e turma toda. Oi, saudade de todos vocês. Oi, tudo bom? Dá pra fazer tanta coisa bonita com esse extenso, gente. Dá pra fazer aquele amarradinho, sabe? Aquele buquezão cheio de lavandas. Fica muito bonito. Beijo. Tá bom assim? É, tá bom. A Gaevski tá perguntando o número do extenso da vaquinha. 2834, Gaevski. É o 10 por 30. Você memorizou? Não, não. Tá na mão. Aham. Aqui vejo várias telas rapidamente. Nossa, sério? Como é que você consegue fazer isso? Que é ninja. Também sou ninja. Sou ninja. Nossa, Tiago. Que beleza. A Midori falando que já usou muito esse extenso de lavanda, né? Ah. Mesmo, teve uma época que... Ele é muito bonito, né, Mayuma? Ele é muito lindo. Ele é muito chicoso. Bom. Fiz isso. Agora, eu vou... Deixa eu ver. Vou deixar... Vou secar ele, vai. Eu coloquei muita tinta. Esse aqui merece mais. Ah, Lu. Dando boa tarde pra toda a equipe. Opa, Lu. Boa tarde, Lu. Oi, Lu. Oi, Lu. Oi, Lu. Oi, Lu. Oi, Lu. Oi, Lu. Cristiane Couto, ela tá assistindo a live e pintando fraldinhas de boca. Ai, que bonitinha. A gente lançou bastante... Vários modelinhos pra bebês, né? Infantil. Infantil. Bom, agora vamos fazer uma leve sombra aqui em volta. Cláudia Trevisan ainda não teve o segundo número? Ainda não. Já, já. Fiquem atentos aí. Sinal sonoro. Limpo o pincelzinho. Eu vou pegar um chocolate. Ai. Chocolate. Ai, chocolate, meu Deus. E um pouquinho de verde. Ai, 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 ai. Aí tira bem o excesso. Tira bastante, tá? E ai, eu posso colocar um pouquinho de sombra, assim, ó, perto, perto das lavandas. Posso pegar um pouquinho de médium também, que ajuda. Médium não. É diluente. Iris de Andrade Abreu. Continuaremos ter lives, mesmo quando puder ter aulas presenciais? Sim. Acostumamos, né, Mayme? Sim, 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 porque a gente pegou o gostinho. Gostamos da coisa. É. A tendência é ter mais, né? A tendência é ter mais, porque a hora que liberar geral, pessoal, que a gente se sentir seguro, a gente começa a trazer artesãos pra fazer lives aqui. Aí vai ser bem, bem legal mesmo. Hiro, o máximo de zoom que você consegue aí. Sandra Galen, tô na onda do topo-topo também aqui, ó. Tiago, topo-topo, mais no mim. Vou dar um super zoom agora. Vamos fazer lavandas. Tá bom. Tá bom. Nossa, mais do que isso, vai pegar minha digital aqui. Evódia assistindo a gente. Oi, meu genro. Oi, tudo bom, Evódia? A briga das sogras aí. Turma, tá vendo esse conjuntinho de flores? Eu uso eles pra fazer as flores que abriram na lavanda, tá? Então, vamos lá. A gente vai continuar com a mistura de azul e o burgundi. Eu vou acrescentar um pouco de branco na mistura. Aí, a pergunta é, quanto de branco que eu vou usar, né? A gente vai trabalhar duas camadas, certo? A primeira camada, ela não pode ser extremamente clara. Ela precisa se destacar, mas não pode ser muito clara. Aí, por quê? Porque depois a gente pode colocar mais uma camadinha. Vou pegar essas duas flores principais e aplico. Tá aparecendo? Né? Tá. Agora, eu vou colocar... Eu tenho mais uma aqui, ó. Parece que ela tá de lado e tá abrindo. A Bianca Machado, ela ama essas lavandas. Ai, oi, Bianca. Bastante gente elogia na lavanda também, viu, mãe? Quando a gente relembrou ela aqui agora nesse projeto, pessoal... Que bom! Teve boas lembranças aí. Aí, eu coloco na posição inicial dele de novo. A mesma florzinha que eu bati no comecinho, eu coloco novamente e aplico... Sônia Santiago, maravilhosa da mamãe. Oi, Sônia. Tudo bom? Tem outra sogra e tem outra mãe. Oi, mãe. A Sônia é mãe de todo mundo. A gente vai trabalhar algumas camadas aqui nessa lavanda, tá? Então, aqui também. Será que dá pra clarear um pouquinho mais? Ô, Thiago, põe um softbox aqui desse lado pra mim, por favor. Deixa eu ver se vai ficar melhor lá na tela, pessoal. É, você tem que estar mais claro aqui no celular do que na TV pra mim. Mais um número, pessoal. Segundo número, pessoal, de hoje. Anota aí. Lembrando que são quatro. Qual que é esse, Guido? É esse aqui, ó. Ah, eu vou ter que voltar a fazer algum projeto com esse stencil, hein? É bom que até a gente revive alguns, né? Nossa! A gente tem que fazer, a gente relembra, né? Eu vou voltar, eu vou fazer alguma coisa com ele. Muito bonito. Eu vou fazer essa flor primeiro e depois eu faço outras, tá? Tá vendo que a borda... Hiro, dá pra dar mais um ainda? Leonor Freire. Mayumi, fala comigo, estou carente. Oi, Leonor Freire. Tudo bom? Ai, a Renata tá aqui também. Renata é minha prima. A Condé tá perguntando se tem stencil de ovelhinha. De ovelhinha? Estou tentando lembrar, mas não tá me vendo a cabeça. Acho que não, hein? Não. Mas vai ter. Só porque você quer, viu? Como que ela chama? Ah, Condé. Condé, vou fazer ovelha pra você, tá? Ó, especialmente pra Condé. Você vai ver no lançamento, aí você vai falar, ai, a Mayumi fez pra mim, foi pra você, tá bom? Então, ó, eu vou pegar agora essa florzinha aqui. Eu vou pegar só... Tá vendo essa pontinha aqui da flor? Eu posiciono ela aqui. A Bárbara Facuão tá alertando aqui que a minha sogra Evódia tá dando oi pra mim. A gente viu, a gente viu, Bárbara. Obrigado pelo alerta aí. Aí, agora, eu vou trabalhar só com essas três, ó, na pontinha. E aí, eu faço assim, ó. Uma faço pra direita, aí a outra eu faço pro meio, depois pra esquerda. Tá vendo que ela vai limpando, olha, eu tô limpando as bordas. Se precisar, faz mais uma, ó. Tá vendo como já limpou aqui? Beijo, Gô. A Gô falou também que não é minha sogra, mas tá aqui também. Beijo, Gô. Ah, eu assisti essa live, Gô. A Goretty fez uma live, topo, topo, topo. No Instagram. Ficou lindo o projeto, Gô. Aí, turma. Tá vendo como aqui ela ficou bem cheinha? Ela ficou mais gordinha. Agora, eu vou fazer um pouquinho mais claro. Só pra vocês entenderem. Vou fazer agora esse. Pra vocês entenderem bem o processo, tá? A Márcia Vicente, mas me desculpa. No tecido, ela tá perguntando qual a cor que ela usa pra lavanda. No tecido, a mesma cor? Ah, tem que ser um azul. Um azul e um vermelho, que quando você mistura, fica um rosa bonito. Então, pode ser um carminha, que assim, dependendo da marca, vai ter um nome diferente, né? Então, você precisa de um azul, que misturando com branco, fique bonito. E um vermelho, que misturando com branco, fique bonito também, tá? Gente, aqui, ó. Agora, eu vou iluminar. Eu vou começar por essas três flores abertas. Essa é a primeira. Quem não entendeu, eu vou fazer novamente, ó. Eu tenho mais hortensas, mais lavandas pra fazer. Tá? Ó, clareei. Agora, eu vou colocar aquela que tá de ladinho. Eu clareei na bordinha. Olha só, que bonitinho. Aqui, eu tenho espaço. Eu posso colocar mais uma de ladinho. Olha aí. Minha, a Káris tem uma dúvida na lavanda. Ela tá perguntando como que ela usa esses separadinhos. Eu acho que é o que você vai usar agora. É, é o que eu tô usando agora, viu, Káris? É pra fazer essas flores aqui, ó. Que já estão mais abertas. Vamos trabalhar um pouco mais de volume. Vocês perceberam que essa luz, ela está mais pro rosa? Por isso que eu não uso um violeta pronto. E aqui, pra fazer a luz, eu também vou movimentando o estêncil pra direita, pro centro, pra esquerda. Só que eu não vou muito pras bordas. Eu fico mais aqui no meio mesmo. Delícias da Zaza. Oi. Oi, Delícias da Zaza. Ela tá aí faz tempo. Ela tá, né? Eu esqueci de falar um oi pra ela. Ionara Siman. Vocês nunca dão um oi pra mim. Dá um oi pra eu. Oi, Ionara. Ionara Siman. Então, de novo, vamos fazer a misturinha do azul com o burgundi, um pouquinho de branco. Tira o excesso. Tira o excesso e vamos lá. De novo, ó. Quem não pegou ainda... Ah, posso mostrar de um outro jeito? Gente, lavanda dá pra fazer de várias formas, tá? Usando esse estêncil. Vou fazer de uma outra maneira agora. Eu vou pegar só a pontinha. E vou trabalhar assim, ó. Pra direita, pra esquerda, pro centro. E aí, eu vou limpando as bordinhas dele também. Leninha Piacente. E o meu oi, família Opa. Oi, Leninha Piacente. Tudo bom? Ó, da Ionara Gutierrez. Saludos desde Nova York. Graças por ensinarnos. Graças. Graças e saludos, né? Graças... Como que fala, Thiago, por nos assistir? Por nos acompanhar? Graças por nos ver. Graças por nos ver? Sim. Ah, então tá. Creio que sim. Se não for, muito obrigada, né? Graças por nos acompanhar. Graças por nos acompanhar. Isso. Agora eu vou colocar mais uma. Aumentei a quantidade de branco. Hã? Diretor. Ah, Riro, vou aprender espanhol, não fica me tirando, não. Ah, entendi. Agora que eu entendi. Tá me tirando. A Cláudia Trevisan, ela tá fazendo uma outra pergunta aqui, que ela não tá conseguindo entrar no Telegram, mas eu lembrei de uma outra pergunta que eu acabei deixando passar. Ela falou que são quatro kits hoje. Hoje são seis kits, pessoal. Seis. Seis. Ganhadores. Mas a vida por quê? É. E o que que aconteceu na última live, o pessoal não compartilhou em modo público. Duas pessoas que foram as ganhadoras não compartilharam em modo público. Então, elas não ganharam e acumulou pra essa. Então, ficou seis. Três kits da Opa e três kits da Condor. A Condor tá também disponibilizando kits pra gente poder dar mais, fazer mais sorteios aqui na live, tá, pessoal? Vamos lá. Então, aqui eu fiz ela mais simples. Essa daqui eu vou colocar a florzinha de novo. Então, posiciona. Que? Graças por acompanhar-nos. Acompanhar-nos. Então, também é isso. Vocês também é bom, Tiago? Graças por acompanhar-nos. Graças por acompanhar-nos. Graças por acompanhar-nos. Perfeito. O meu irmão tá tirando aqui com a gente porque a gente tava achando que ia dar conta de fazer uma live em espanhol. Aí ele viu o nosso sofrimento e falou assim, ah, desse jeito quer fazer live em espanhol. Só que eu escutei o que ele falou. Eu escuto muito bem. Ó, posiciona o stencil e eu coloquei do jeitinho que ele vem. Eu bati, certo? Mas a gente vai ter que levar pras bordas também pra limpar, porque, olha, tá meio sujinho. Então, leva pras pontinhas, ó. Vai levando pros cantos. Ó, tem um primo aqui. Tem? Tem. O doutor Alexandre tá aqui. Ah, o doutor Alexandre tá até e ama, tá aí? Que honra. Que honra, hein? É, isso aí que eu vou falar. Falamos igual. A Luciana Maria, ela tá perguntando, para a luminosidade da lavanda, você usa o médium também, Marmin? Não, não precisa. Espaços pequenos não precisam de diluente, não precisa de médium, tá? A gente acaba utilizando o médium e o diluente pra esticar áreas grandes, que é mais difícil de controlar. Mas, pra, assim, espaços pequenininhos, não precisa. Turma, aumentei a quantidade de branco, volta pras flores abertas. Josi Ferreira, Thiago, me veja! Vivo, Josi! Oi, Josi! Nina Santos, eu tô em todas as lives também, vocês não me dão um oi, sou de Curitiba. Manda oi, Marmini. Nina de Curitiba. Oi, Nina de Curitiba. É Nina Santos? Nina Santos, ela mesmo. Oi, Nina Santos de Curitiba. Ó, Marina Sartor, da Loucas por Caixas, tá aqui também, assistindo a gente. Ah, oi, Marina! Tudo bom? Já compartilhou, isso aí, boa. Gente, ó, lojista, aproveita aí esse campo dos comentários, faz aí a divulgação da sua loja, se você tem os extensos da OPA, avisa o povo, eu tenho esse extensio. Algumas lojas estão fazendo os kits, né, Thiago? É, estão fazendo, inclusive a Loucas é uma das, tá no link da descrição, tá? Aliás, tá na descrição os links das lojas que separaram os modelos dessa live também, tá? Isso. gente, ó, quer ver uma coisa que eu vejo muita gente fazendo, que não é legal no extensio, principalmente pra flores, é você posicionar o extensio e aí você fica ali, ó, trabalhando, trabalhando infinitamente no mesmo lugar. O que acontece? Quando você tira, ela fica tão preenchida, tão preenchida que fica muito dura. Na pintura com extensio, principalmente flores, coisas mais suaves, a gente aplica uma camada rápida e sai fora. Não precisa ficar ali, ó, preenchendo, deixando, sabe, perfeito, não. Então, o que fica bonito na pintura com extensio é a sobreposição, tá? Então, flores não deixa muito chapado, senão a flor fica muito dura. Vamos pra outra. Eu vou colocar aqui mais flores. Opa, tá muito escuro, muito claro. Vamos pegar o azul com o burgundy, com um pouquinho de branco. Acho que dessa vez vai, hein, gente? Vocês vão conseguir fazer lavando aí, com certeza. Então, ó, uma florzinha. Eu vou jogar mais uma aqui no cantinho. Vamos colocar mais? Mais uma, vai. Eu tô com vontade de encher aqui de flores abertas. Maria Neves, acho que sou invisível. Ô, Maria Neves, não é não. Patrícia Bonifácio, tô perguntando quem ganhar vai ter que ligar. Patrícia, a gente já passou dois vídeos já, que dá um resumão aí de como fazer. Eu vou explicar mais uma vez um pouquinho resumido, pra gente não tomar muito tempo do projeto. O link, o formato do link pra se inscrever pelo Sorteime é o mesmo. O link tá no casinho dos comentários, vocês clicam lá, seguem o procedimento. E estarão participando do sorteio. Só que agora as regras mudaram. Como são mais kits, a gente tá passando quatro códigos durante a live. Já foram dois nessa live, tá? E aí anota os quatro códigos e manda inbox pra gente, os quatro códigos com o endereço. Pra quem for sorteado, tá? Não precisa todo mundo mandar, é só quem for sorteado que nos manda esses códigos e o endereço. E tem que compartilhar em modo público. Nesses vídeos que a gente já passou, a gente também ensina como compartilhar em modo público e como mandar mensagem em box, pra quem tem essas dúvidas, tá? Já foi explicado. É isso aí. Já pensou ter que aguardar seis pessoas ligarem? Quatro pessoas ligarem aí, gente? Fica cansativo, né? Fica cansativo, né? A Débora Martins e Tiago, como une a alça ao latão? Não sei se eu acho que eu tô meio entrasada aqui nos... Ah, tá. Aqui, que ela tá meio soltinha, você pode pegar isso aqui, ó. Um caulezinho ou a própria curvinha da alça, coloca aqui, tá? Ela tá meio separadinha mesmo, gente. Tá no máximo de zoom, né, Rilo? Não dá mais. Então, ó, vai movimentando. Só a pontinha da lavanda movimenta pra esquerda, pro meio, pra direita. Sempre avançando um pouquinho a mancha. A Glaucia também falou das alças, né? Uhum. Que vão se ligar como e essas lavandas vão ficar aéreas. Não, não vai não. Elas não estão flutuando, vai receber o caule, sim. Tá, turma? Eu vou ligar a alça da leiteira, tá? Então, aqui foi uma camada. Agora, eu vou pegar um pouquinho mais de branco e já vou resolver essas duas. As lavandas não precisam ficar todas com exatamente a mesma cor. Não tem necessidade. Vou posicionar nas flores abertas primeiro. Eu vou colocar um pouquinho de luz. Não precisa ser nela inteira. Agora, eu vou aumentar a quantidade de claridade. A Cláudia Trevisan já perguntando se já foi o segundo código. Já foi, já. Dois códigos. Já foram dois códigos, pessoal. Na live passada, não sei se hoje o pessoal tá fazendo isso, tá, Thiago? Menos, viu? Menos. Na live passada, né? A gente não fala pra dar mais emoção, mas vocês podem se ajudar aí. Se alguém quiser disponibilizar aí os códigos aí que já passaram. Mas a gente não fala pra dar mais emoção aí. Tem que acompanhar a gente. Aí vocês, se vocês quiserem, entre vocês aí, colocar nos comentários os números que já foram cantados aí. Pode colocar. Praticamente o bingo da opa, né, mãe? É o bingo da opa. A Bernadette tem esse stencil da fica da lavanda, né? Nunca usou por não saber pintá-las. Ela tá agradecendo. Ah, que bom. Ai, ela é muito linda, viu? Pode fazer, que é bonita mesmo. Vamos agora fazer o caule pra ela não flutuar. Eu vou usar verde pinheiro. Ah, tem a folha também. Vou pegar um pincel maior. Eu vou pegar o chocolate. Tira o excesso. Façam as folhas primeiro com uma cor neutra. No caso, que eu tô usando o chocolate. Faz com ele primeiro. Deixa eu ver onde eu vou pôr essa aqui. Não. Vou ficar inventando uma muita moda aqui, não. Ah, mãe, do YouTube, hein? A Rosa Flores. Me encantam os stencils de opa e as classes de Mayumi. Um abraço desde Chile. Ai, graças. Muitas graças. Trabalhamos para os tedes. Os tedes é muito formal, né, Tiago? Os tedes. Ah, sim. A live em espanhol com vocês vai demorar muito. Vai, né? Nós vamos ficar debatendo aqui, né? Ai, meu Deus. Não, 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 não. Vamos aprender. Vamos aprender mais. Caris Garcia tá dando também dicas aqui de espanhol aqui no YouTube, ó. Ah, Caris também. É, muitas graças por ver la classe. Muitas graças por seguirnos. Muitas graças por ver nuestras classes. Deu várias opções aí pra gente agradecer. Muitas graças por gostar de nuestro trabajo. Isso, boa mãe. Olha, tá vendo? Olha lá, pessoal. A Marcia Silva deu os dois números aqui, hein? Aí. Que já passou. Ó, em cima do... Em cima do chocolate, aí você só vai bater o verde pinheiro. Eu posso até colocar um pouquinho de branco em algumas áreas. Que aí o verde fica mais frio e aí dá contraste também com a cor que tá embaixo. Esse marronzinho antes do verde ajuda, viu, turma? Ajuda porque às vezes você não sente que o verde tá muito ardido, muito aceso? Laurinda Cardoso, ela disse que hoje viu na vizinha dela uma artificial. Acho que ela tá falando da lavanda, né? Ah! Mas mesmo assim é muito linda e delicada. Eu tenho lavandas de verdade lá em casa. Olha. Eu tenho. São bonitas. Estão vivas ainda. Importante, né? É. Aí. E os caules. Então, verde. E aí, vai jogando os caules aqui. Pronto. Aí, você não vai passar na frente da lavanda que tá pronta, né, gente? Pode usar verde com um pouco de marrom escuro, verde com, até se você quiser usar verde com azul marinho, também fica bom. Pronto, ó. Então, as nossas lavandas não estão mais flutuando. A Ana Yart falou que é bom que aprendemos também. Ela tá falando, acho que do espanhol, né? Ai, gente. A opa também é cultura. Vocês vão aprendendo junto com a gente, que a gente também não sabe muito. Eu tenho mais vergonha de falar, de tentar, né? Quer dizer, eu tenho mais vergonha de tentar falar espanhol com brasileiros do que com os nativos mesmo da língua. Não sei, trava, né? A Graça Massimiana, ela tem uma relação de amor e ódio comigo aqui, ó. Hoje ela tá brava comigo. Hoje ela não tá te amando. Acho que é porque eu não li, né? Eu não vi algum dela. Ai, te amo. Já vi. Vi ela aqui. Eu vou usar aqui, ó. Ah, vi, né? Vi ela. Eu vi ela. Vi ela. Tá. Como que eu vou unir isso aqui? Tá, vou usar isso aqui, ó. Rodrigo Fragoso falou que eu tô caprichando no espanhol. Algum país vizinho vai roubar eu da opa. Vai nada. Difícil, né, Maio Mê? Vai nada. Qual é eu falando? Amor fraternal aqui. Não. Não só profissional. Né, Maio Mê? É. É hermano. Não ia ser hermano. Não, mãe. Fala por você. É você que tá falando. Ai, Thiago. Não é nada, né, Maio Mê? Eu, hein? Salsinha, turma. Aí vocês podem jogar os temperos que vocês quiserem, tá? A gente fez extenso de coentro? Desse aqui tem de coentro? Acho que tem. Tem? Coentro, acho que tem. E salsa e coentro é igual, né? Só muda o quê? A quantidade de folhinhas. Agora fica em dúvida. Bom, turma, se vocês quiserem colocar coentro, faz de conta que é coentro, tá? Coentro é polêmico, hein? Tem gente que gosta, tem gente que... Coentro é. É amor e ódio. Coentro é igual eu nos comentários. Tem gente que ama dedicar a deda. É. Então, ó, olha só. A gente vai fazer mais ou menos o que nós fizemos na lavanda. Nós vamos posicionar o estêncil. Aí eu vou pegar verde pinheiro, vou pegar um pouco de marrom escuro. Aí eu aplico dessa forma. Bom, Maio Mê, o pessoal tá alertando que acho que faltou um caule aí da lavanda. Faltou um? Ah, faltou mesmo. Verdade. Ai, pessoas, como vocês são detalhistas. Na verdade, era pegadinha. Eu queria ver se vocês estavam testando a atenção na aula. Ah, boa aí, tá vendo? Olha, né, que tão mesmo. A Rose Santos falou que faltou um cabinho. A Andrea Maness. Faltou um caule ainda. Ainda tem uma flutuando, a delícia da lozada. Tem mesmo. O pessoal alertou aqui. Ô, turma, gente do céu. Tá vendo? O pessoal tá atento, funcionou. Eu vou fazer o caule depois, tá? Ó, aqui. Isso serve pra qualquer tipo de folhagem. Então, se você quer fazer aquela... É topiária ou topiaria? Topiária? Topiaria? Não sei, gente. Se você quer fazer, sabe aquela mini árvore assim, ó? Que tem ou era em cima, ou aquelas folhinhas gordinhas, buchinho, né? Você vai fazer assim. Faz primeiro uma mancha. Aí, com a mesma cor que você usou de mancha, você aproveita e já trabalha as bordas pra ela ficar limpinha. Assim. E aí, vai trabalhando por fora. Tá vendo que eu não fico... Olha, eu não fico trabalhando excessivamente em cima. Fica uma camada fina. Não quer dizer que vai ficar manchada. Você pode aplicar uma camada fina. Mas não precisa ser homogênea, tá, turma? Roberta, irmão, aqui alertando que ela tem na loja dela todos os modelos dessa live. Na Pint Decor em BH. Ah, que bom. Valeu, Roberta. A Andréia também. A Andréia Pires, ela tem relação também de amor e ódio comigo. Ela falou que já desistiu. Hoje ela tá no ódio. Vamos escurecer um pouco mais aqui nessa parte. Eu quero uma cor mais escura. Vamos ver se eu consigo fazer com as cores que estão aqui. A Mônica Bragante falou que não tem coentro mesmo. Ela que usa bastante... Não tem, né? Não tem, né? Nos projetos. Ah, então não tem mesmo. Não tem mesmo. Eu fiquei em dúvida. Marrom escuro. Deixa eu ver se só o marrom escuro já vai... Tá bom. Marrom escuro. O conflito do coentro aqui. O pessoal falando que gosta, que odeia, que gosta, que odeia. É, então... Eu acho que não é ruim. O problema é quando usa demais. Se bem que eu gosto. Eu já... Eu como salada de coentro, que não tem problema. Aliás, eu como qualquer coisa, né, Tiago? Nós. Nós comemos. Não, eu ainda ganho, hein? Você diz de... De variedade. Será? Vamos tutar, hein? Tem coisa que você não come. Eu como. É, se for da parte de hortaliças, você ganha disparada. Disparada. Ai, deixa eu colocar aqui um caule aqui nessa lavanda. Senão o povo que tem toque não vai aguentar. Vai ficar incomodado. Pera aí. A Joyce aqui pedindo árvore de bonsai. Olha, boa. Mônica e Marçal anotando aí todas as sugestões. Pessoal, quem mandar sugestão aí, a gente pode não comentar aqui e não ver o comentário, mas chega até nós, tá? Oi? Ah, tá. Pronto, ó. Tá bom, gente? Marta Rey, desde Peru. Olá, Marta Rey. Uma pergunta aí, tá vendo? Tô falando o portunhol. Que tono de verde é esse, Tiago? Esse é um verde pinheiro. Esse é um verde pinheiro. Es ou eres? Eres um verde. Opa. Opa, opa. Opa, opa. Toda vez que eu tentar falar espinhão, ficar perguntando, não dá certo, né? Cadê? Qual que é esse estêncil, Marta? Dois, cinco, cinco, nove. Não é um estêncil. Opa. É um papel. É esse aqui. Lindo, maravilhoso. Gente, é minha aquarela isso aqui, ó. Eu pinto aquarela também. Na verdade, eu gosto da aquarela mais solta, sabe? Daquela bem soltona mesmo, aguada. Mas pra fazer, é... Pro artesanato já é difícil, né? Fazer muito solto, porque pra contornar, como é que faz, né? Então, aqui eu tenho que deixar as bordas mais delimitadas, mas eu gosto mesmo daquela aquarela bem lavada mesmo, de soltona. Quem sabe um dia eu faço aí. Boa. Então, anotaram o número? Terceiro número, pessoal. Só falta mais um. Agora, nós vamos fazer a claridade aqui das folhas. Vou pegar um pincel um pouquinho maior, que esse aqui tá muito pititico. Número zero. Número zero? É a briga do coentro com a salsa aqui no Rio de Janeiro. Ah, é? Geramos a terceira guerra mundial aqui do... Levantamos uma... Levantamos uma questão aí. A Kátia Calazan está ansiosa pra ver os lançamentos. Ai, gente, tá... Ai, uma delícia. Cada stencil que sobe aqui do teste pra mim... Ai, parece um bebê que nasce. Vou ler alguns aqui do YouTube que eu não li muitos, pessoal. Luísa de Lima... Luísa de Lima, Luísa. Por enquanto, você já usou cinco stencils? Quantas stencils você já usou no projeto? Eu já usei um, dois, três, quatro, cinco. Patrícia Carvalho, detesta coentro. A Sandra Albuquerque já adora o coentro. Ela é do Rio de Janeiro. Lulu, Troncone, também adora o coentro. Ai, gente. É a briga do coentro com a salsa. É. Na verdade, o coentro sozinho gera conflitos. É, não, engraçado, né? Ó, esse aqui é o verde pinheiro com um pouquinho de branco. Então, apliquei verde pinheiro com branco. Uma folha. Agora, eu vou pegar uma outra folha. Tá aqui, ó. Essa. Nessa folha, eu ainda consigo enxergar aqui, ó. Dentro dela, tem um pouquinho da anterior que eu pintei. Eu vou pintar somente onde tem espaço. E quando chegar pertinho da outra, eu diminuo a força. Preciso colocar um pouco mais de tinta aqui pra vocês enxergarem. Eu tô usando verde. É, vou pegar um pouco de branco, tá, gente? Ó. Pra esquentar esse verde aqui. É, a Cleo Pinto Souza, ela tá perguntando o que faz com esses números. É, pessoal, a gente já passou duas vezes, já explicou até uma terceira vez. Pra não ficar muito cansativo, pra quem tá acompanhando a gente desde o começo, no link do sorteio, quando você clica no link, ele tem as regras dele lá. Tudo que a gente já falou, tá escrito lá também. Então, dá uma lida lá com atenção pra saber o que faz com os números, tá bom? E boa sorte aí pra quem já tá participando. Agora, aqui do lado, eu coloco uma outra folha. Ó, vou pôr essa daqui. Tem um pedacinho da anterior aqui aparecendo. Eu vou preservar ela. Eu trabalho onde tem espaço. E aí eu vou suavizando em direção à do centro, mas eu não chego a passar por cima. Preserva. A Thelma Mella tá achando estranho que no Face ela tá... Você ainda tá fazendo a lavanda e no YouTube já tá na salsa. Talvez no Face aí esteja atrasado. Dá uma atualizada, Thelma. Que daí ele atualiza e fica ao vivo mesmo. Tem o delayzinho, né? Às vezes pode ter travado e comido algumas partes e aí dá uma atrasada mesmo. Olha aí. E assim a gente vai enchendo o vazinho. E consegue dar volume. Então, aqui o único cuidado que você precisa ter é de não passar por cima da anterior. Ó, coloquei um pouquinho mais de branco. Regina Célia Bintecourt. Fala que vai pegar eu na feira, viu, mãe? Ixi, Maria. Na feira eu vou de colete à prova de balas, capacete, joelheira, caneleiro. Vou preparado. O pessoal vai querer te abraçar, Tiago. Porque a gente tá virando amigo aqui no Facebook. Aí meus amigos vão defender eu. Aqui nas lives a gente tá fazendo amizade. Verdade. Olha aí, Turminha. Aqui vou colocar mais uma folha. Eu posso colocar uma menorzinha aqui também. Só ter o cuidado de não passar por cima da anterior, tá? Então, você vai usar verde, um pouco de branco. Em algumas áreas você pode colocar um pouco mais de amarelo. Ana Paula Santos, ela falou que adora todos os temperos. Quando eu cozinho eu me sinto uma bruxinha. Coloco tudo que vem na frente no caldeirão. Cacá, cacá, cacá. É verdade. Eu também sou isso. Eu sou a louca dos temperos. A Márcia Silva atenta aqui e sempre compartilhando os números que ela tá anotando. Isso aí. Solidariedade, né? É isso aí, gente. Carla Dias também compartilhou os números aí, pessoal. Só bem solidário um com o outro aqui. Então, salsinha. Ah, se quiser colocar mais uma camada, também dá. Vamos lá. Eu vou... Já que eu tô aqui, vamos ensinar já. Dá um up aqui nele também. Se eu quiser, eu posso colocar mais uma camadinha de folhas. Eu coloco o stencil. Vocês não vão enxergar aí, mas... Ó, tá vendo? Essa folhinha aqui. Eu vou deixar ela mais em destaque. Como se ela estivesse mais à frente. Então, pra isso, eu tenho que usar uma cor um pouco mais forte também. Senão, ela não se destaca. Vou pegar essa folhinha aqui também. O importante é não fazer demais, tá? Ah, vamos colocar um caule aqui, porque... Rosemary, perguntada da Mega Artesanal esse ano, data. Por enquanto, tá marcado pro dia 12 a 17 de dezembro. Nos ajudem aí, pessoal. A gente não tá gravando. A gente fica no frente aqui. O pessoal deve tá achando. Nossa Senhora, não sabe... Tu vai participar mesmo? Estamos aguardando aí se... Bom, oficialmente tá com essa data, tá? Tá em dezembro. Sem vacina. As pessoas vão vir pra Mega. Verdade, pessoal. Vamos aproveitar também a live pra gente ter um retorno aqui como empresa e se sentir mais seguros também de estarem na feira, né? De ter a feira. Vocês iriam, pessoal, pra feira em dezembro, mesmo sem a vacina? Mesmo assim, tomando todos os cuidados, óbvio, de higiene, né? De distanciamento, na medida do possível. Vocês iriam? É... É... Aplicado, né? Salsa? Ok. Cláudia Trevisan, que é personagens da Disney. Gente, personagem da Disney é B.O. Não pode? Cláudia Trevisan, né? Porque... Marca. Estêncio de marcas, super-heróis, personagens da Disney. Gente, isso aí dá B.O. É zica. Tem que ter licença pra fazer trabalhar. Tem que ter licença. E a licença é muito cara. Então... Dá problema pro logista também. E dá problema pro logista também. Olha, isso aí a gente pode falar por experiência própria, tá? É. A gente não arrisca mais. Isso, isso a gente não arrisca. Porque a gente... Teve uma época que a gente tinha um papel de decopagem. Não é esse, tá? É um outro que era papel... Como que era aquele papel? Como chamava? Era um papel de decopagem. Um papel de decopagem, gente. E tinha times. Mas não tava lá. Fazia alusão ao time. É, só tinha as cores. Preto e branco, verde e branco. Isso. O Corinthians foi lá, ó. Crown. No nosso cliente também. No nosso cliente também. Eu quase parei de torcer pro Corinthians. O Tiago quase deixou de ser corintiano por causa disso. Então, cuidado, cuidado. Às vezes não vale a pena, não. E viabiliza o pessoal também. Por exemplo, ah, mas por que não paga licença? Porque daí ele vai virar um extenso caríssimo. E o pessoal não vai ter... Procura. Você tá falando de marca de... Marcas famosas agora? Não. É furada. É perigoso. Assim, se você é pessoa física e vai lá e desenha a mão livre, o brasão, sabe? Não tem problema. Mas é pra empresa. Pra artesão não tem problema. Não. Mas tudo que gera lucro, aí sim. Pro lojista é perigoso. Então, toma cuidado aí que... Senão você toma mesmo. Aqui, na lavanda, vamos dar só um up nele. Eu vou pegar aqui água. Água mesmo. Um pouquinho de burgundi. Um pouco de azul. E branco. É, a maioria tá falando que não iria na média. Tá vendo, gente? É. Sem vacina é complicado. É legal. É um mundo do artesanato num lugar só, né? Mas temos que ser prudentes também. Não tem uma cuidado, né? Eu acho... É. Vamos ver como serão os próximos capítulos a respeito da mega artesanal. Então, eu fiz uma cor um pouco mais clara. E agora eu vou... Ah, do lado de cada... Ah, e como é que chama isso aqui? É botãozinho? Acho que é um botãozinho, né? Porque ele abre e vira uma florzinha. Isso é uma inflorescência, será? Vem e trabalha só pra destacar, porque aí ele vai levantar mais. A Gaiaves que falou que se fosse no ateliê da Opa, ela iria de bicicleta. Mas na mega ela vai aguardar a vacina. Deixa eu pegar um pincel que tá mais conservado, peraí. A Bárbara Falcão disse que o pneumologista não liberaria ela também. É, então... Ela disse que não vai ver nós e nem a filha dela que mora aqui em São Paulo. É, então, gente. É complicadinho, né? Que susto aqui, ali do Rodrigo Fragoso. Pulei uma palavra aqui e já deu... Opa, tem stencil, aí eu pulei o D. Estêncio pirata? Eu falei, não. Mas é stencil de pirata. Tá anotada aí a sugestão. Não temos ainda, né? Ainda não. Mônica, anota aí, por favor. Pilar, a Pilar já teve Covid já e está bem. Que bom. Que bom que está bem, né? Não que pegou Covid. Que bom que está bem. A Estela Esther está perguntando qual é essa mistura, mas eu me acho que das últimas cores que você fez aí, né? Então, aqui, Estela, eu misturei as mesmas cores que eu usei na lavanda. Burgandia, um pouco de azul marinho e branco. Aí você dilui bem a tinta e trabalha para realçar a borda das flores que estão abertas. Dessas que estão fechadinhas também, ó. Pode fazer até um pontinho no meio. Zeneide, manda de novo a pergunta. Não vi, tá? A maioria está falando aqui que sem vacina não vai. É, sem vacina dá medo, né? Quanto tempo de live aí, Heron? Bastante. Ah! Entendeu o recado, né, mas o diretor, né? Diretor. A Marina, a Marques, está perguntando se a coleção nova é para a Mega. Não, não. Não, vai ser bem antes. Antes. A Mega está agendada aí para dezembro. A gente pretende lançar aí no máximo até comecinho da segunda quinzena de agosto. Estamos correndo aqui, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Bom. No começo da segunda quinzena do mês, da segunda quinzena do ano. Deu. Na metade do ano. Deu. Tela azul. A Dalila que está aqui também, a Dalila falou que ela é do grupo de risco, não irá a Mega. É, não é perigo. Não, gente, ó, grupo de risco. Ai, não sei se existe grupo de risco. Todo mundo tem, corre risco. É. Marcia Maria, tem instância de beijar flor? Tem, tem sim. Mônica, dá uma força se você conseguir passar o código para Marcia Maria. Do beijar flor, quinze por vinte. Bom, e pronto. Ponto de luz. Aqui. Esse latão ficar com brilho. Aqui na madeirinha. André Prates. Mayumi, depois você pode aplicar por cima o ouvido líquido? Pode. Pode, pode sim. Pode aplicar, sim. Fátima Romanato, ficou topo, topo, topo. Topo, topo, gente. Boa. Agora eu vou fazer uma... Estou misturando aqui. Branco com verde, com azul. Dilue a tinta. Vou fazer uma cordinha aqui, ó. A Laurinda está pedindo um zoom, por favor. Será que é agora? Acho que é. Será que é agora? É, sim. Está recente. Tinta diluída, tá? Para fazer linhas. O que é comentário? Ih, o meu não dá para... Passou. Enfim. É fogo. Quando passa, dá... Você até vê, assim, nossa, e já foi. Maria Aparecida está perguntando se a gente tem extensos de móveis antigas. A gente tem? Tem, tem. Ah, tem uma tinta e meio por tinta e meio. É. Então, tinta e meio. Uma Harley. Uma Harley. A Mônica, acho que está... A Mônica, acho não. A Mônica está atenta aí no... Nos comentários, ela está passando os códigos, sim, também. Vou fazer aqui um laço duplo. É, a Lurdinha Aguiar está perguntando se nós vamos ensinar a pintura dos novos extensos, dos lançamentos. Com certeza. Com certeza. Com certeza. Nervura. Da salsinha. Pega esse mesmo verde aqui da folha. Tinta diluída. Ele é na fresarim também. Nunca foi a Mega, queria muito, mas é melhor esperar. O pessoal está mais cauteloso. Ah, em breve vocês vão, gente. Vai passar. Tudo vai passar. Tudo passa, né? Até a uva passa, né, Rio? Até a uva passa. Sandra, Miriam Carneiro. Qual o número desse pincel, Miami? Esse é o 42200, tá? Pode ser 00, pode ser 00, pode ser 00, 00. Lembrando, pessoal, que toda a lista de materiais utilizados nessa live, inclusive os que não são da UFA, está na descrição da live, tá? Beleza. Tá vendo? A Márcia Silva me defendeu aqui. O Thiago falou certinho no começo da primeira quinzena. Não sei se eu falei não. No começo da segunda. Mas eu confio. Eu confio nela. Não está certo. No começo da primeira quinzena. Ela está me defendendo aqui. Ela está certa. No começo da primeira quinzena do mês da... Do segundo semestre. Piro, dá menos zoom aí, por favor. Pode tirar o zoom, que eu vou bater aqui. Eu vou trabalhar aqui na parte de baixo. Maria, de fato, a tua pergunta é se a gente já mandou o catálogo dos lançamentos para os lojistas. Ainda não. A gente está criando... Não, ainda não. Ninguém recebeu ainda. Quadrado, alinhado, médio, 281. Então, é esse aqui. Amantes do country. Esse stencil. Esse não é código. Não é senha, tá? Não é senha, tá, gente? Isso aí é o código do stencil que eu estou usando agora. Importante. A senha sempre é no alerta sonoro e que aparece escrito na tela. Isso. O que a gente está falando é do projeto, né? O que a gente está fazendo agora. A Estela está perguntando e algumas outras pessoas perguntaram e eu não consegui captar. Qual o próximo projeto? Da próxima live a gente mostra no finalzinho, né, mãe? Então, eu nem eu sei qual que é. Eu sei. Ah, então tá. É a capa da almofada. Ah, tá bom. Nossa! Já vai começar com aquele? Vou botar para quebrar. Ô, louco! Essa é a capa. Vai, né? Peraí. Eita, peraí. Deixa eu ver. Falei com tanta convicção aqui, né? Aqui eu misturei burgundi e um pouquinho de chocolate, tá? Aí a gente vai fazer os quadradinhos e a gente respeita os vasos. É o pote e a caixa pet. Ah, você que pediu para colocar. O diretor preferiu alternar. Isso. Ah, tá, beleza. Ah, diretor. Esse diretor é engraçado aí, uai. A próxima peça vai ser bem simples. Na verdade, vai ser uma live de dois projetos, tá? Mas é projetinho bem tranquilo. Vai ser feliz mesmo. Vai ser feliz, uai. Aí. Esse aqui é muito tranquilo, né? Fazer a emenda desse quadradinho aqui, ó. Agora, eu vou fazer uma leve sombra. Eu tenho que fazer sombra, gente. Aqui, ó. Essa região, tá vendo? Senão ele não vai receber, ele não ganha peso. Vou pegar um pincel pequeno. Esse aqui é o número 00. E vou usar... Primeiro, eu vou começar com o marrom. Desculpa, chocolate. E a gente usa o médium. Aqui é melhor usar o médium, que é mais tranquilo. Então, pincel limpo. Opa, mais um número. Ah, e esse é esse. Quarto e último, hein? Esse é o último número. Ó, gente. Esse extenso aqui é... Show de bola, hein? Esse aí tá no top... Top de venda. É, top de venda aqui, hein? Anota o número aí. Então, ó. Pegou o médium, tira o excesso. Ops. A Estela Steyer voltou a pergunta pra nós. Se nós iríamos sem a vacina na Mega Artesanal. Gente, a minha mãe não ia deixar, não. A pergunta a vocês faz se nós formarmos a nossa opinião também. A gente tá um pouco preocupado mesmo. E a gente tá avaliando aí. O que fazer. Aqui eu tô usando só marrom. Desculpa, chocolate, tá? Que é o marrom mais claro. A Regina Fátima aqui no YouTube, ela mandou um comentário legal aqui. Eu teria coragem de ir na feira desde que tivesse um número mínimo de pessoas circulando. Isso é vender menos ingressos e com valor maior. É, gente. E, consequentemente, pra nós fica caro também, porque a gente não vai estar divulgando pra mesma quantidade de pessoas que a gente divulgaria. Então, é isso que a gente também tem que pensar como empresa, né? Esse cachorro acordou. Esse cachorro acordou. Ah, Maíma, olha que legal aqui. Lá no YouTube ainda, a Viviane Arruda. Ela tava pedindo uma live usando estêncil de fundo. Acho que são estamparias, né? Porque tem muitos modelos que não sei usar ainda. A gente tem um vídeo aí em andamento que a gente vai colocar pro pessoal no Telegram. Que são estamparias, né, diretor? Ah, aquele vídeo que eu gravei faz tempo. Estamparias, o vídeo de estamparias. A gente vai colocar no Telegram. E aí, pessoal, quem não tá no Telegram vai ter esse vídeo aí de estamparias também. Vai ser bem legal. Vai ser mais ou menos no estilo daquele da Gota que quem já acompanhou no Telegram viu. Mas com dicas bem interessantes de estamparias. A que eu tô usando agora é o marrom escuro. Quando eu uso o marrom escuro, eu não posso abrir muito essa cor, tá? Ele vai ficar mais próximo dos objetos. Do pezinho dos objetos. Oi, Gomes. Qual marca de tinta você usa, Mayumi? Aqui eu tô usando três marcas. Você usa variadas, né? É, variadas. Tem a lista de material aí, gente. Com as marcas que eu utilizei. Mas você pode adaptar as cores que você tem em casa, tá bom? A Pilar tá perguntando, Mayumi. Qual posso misturar pra ter a burgundy? Burgundy? Burgundy pode ser um carmin. Tem que ser um vermelho que misturando com branco vire rosa, tá? Só isso. Legal, boa. Cadê meu zero? Era isso que eu tô usando? Tá aqui. Bom, ó. Vou pegar o liner. Eu vou dar mais profundidade aqui pra essa sombra. Meu pincel também tá com médium. Mas, tira o excesso, hein? Senão vai... O médium, muito médium, é como se fosse água. Piro, agora você pode pôr um pouco mais de zoom. A Tânia Islas aqui tá dando o outro lado da história, né? Gente, não passe os números. Você diminui sua chance. Também tem essa questão, né? Mas vai ganhar quem tem que ganhar. É. Não tem problema. O pessoal elogiando bastante assistência. A Tatiane tá elogiando os letterings lá, viu, mãe? Que é o nosso campeão de vendas aí, né? Ah, é o campeão de vendas aqui. A Tatiane Garcia elogiou. Um monte de gente aqui. Bastante pessoa elogiou ele na hora que viu ele. É bom que a gente relembra com esses códigos que a gente fez. Essa brincadeirinha dos códigos do sorteio. A gente relembra alguns modelos que estão... Que não estão sendo abordados na live, mas que a gente tem em linha, né? É, são modelos bonitos. Perceberam que deu uma acentuada aqui na profundidade? Coloca a tinta com o liner e depois com o pincel pituar, dá uma esticadinha. Você pode fazer isso com o pincel chanfrado também. Você vai conseguir um efeito bem parecido. A Rosana Silva, ela tá dando a sugestão de eu fazer a live aí, mãe. De eu pintar e você dando risada do meu lado. Ah, vai ser uma boa, hein? A gente só precisa ampliar aqui o estúdio, turma. Aí vai dar certo. É. E aí, quem que vai ler os comentários? Eu? O diretor, você? Quem que vai ler? O quê? Se o Thiago estiver aqui pintando. Diretor. Fazendo aula comigo. Ué, mas o microfone fica preso. Não precisa segurar. Não, mas... Mas tem que segurar o... Pra ler os comentários. Não dá pra pintar e ler os comentários ao mesmo tempo. Pode abrir a tela, Hiro. Não é verdade? Não tem câmera ainda. Pode demorar um pouquinho. Tá em falta. Acho que tá todo mundo comprando pra fazer live, né? Tá achando, né? A gente não tá encontrando. Nossa, é verdade, hein? Câmera boa, né? Pincel. Esse aqui é o número oito. Pega o último passo aqui, hein? Esse aqui é o chocolate. A gente vai queimar os cantos. Mary Liznardi, da Itália. Ela tá mandando saudações aqui em italiano. Olha, que legal. Legal, né? Itália, né? Estamos... Será que um dia eu vou pra lá, Thiago? Pra dar aula, pra ensinar? Verdade, Lauren. A Lauren aqui, se o intuito da mudança é prestigiar quem acompanha a live inteira, passando os números, isso deixa de ter sentido. Isso é verdade também. É. Tem a questão de apoiar, ser solidário, mas tem esse outro lado também. Mas eu tenho certeza que tem gente que não resiste. Todo mundo... Não, verdade, Thiago? Tem muita gente que não resiste, quer ajudar... Ajudar o próximo. Não tá errado também. Os dois lados estão... Os dois lados estão certos, viu? Quando eu uso médio acrílico, me lembra muito a tinta óleo. Você consegue ter tempo pra esticar a tinta, pra sombrear, tira a marca de pincelada. Cristiana Muscaritolo tá se candidatando a ler os comentários, então. Se esse é o problema. Vamos ter candidatos aqui, ó. Legal. Vamos fazer sorteio do candidato que vai ler os comentários. Eu acho que eu pesei aqui no marrom. De Anne pra Chedes, é maravilhoso esse latão. Quero fazer um desenho de um cowboy, num latão de ferro, num latão de ferro mesmo. Hum, legal. Fica legal, né? Fica meio... Farmhouse, né? Farmhouse. Exagerei muito aqui, eu vou tirar, tá? Ó, toda vez que você usa médium, você consegue tirar com água depois, ó, facinho. Então, se você estiver usando médium e você errar o trabalho, você passa um pano com água, você consegue recuperar o fundo, tá? Aline Gomes, lindo projeto. Sandra Neves, a mãe me espera cada dia, cada arte mais bonita que a outra. Parabéns, particularmente, ao trio. Obrigado, Sandra. Graças. Diane Luce. Gente, vamos ser felizes. Boa, também. Gostei dessa mensagem. Importante é ser feliz. Também acho. Compartilhar. É pra gente ficar feliz, tá? É pra gente ficar feliz. Pra gente ficar feliz. Compartilha, pessoal. A gente não tá roubando, a gente não tá matando, né, Tiago? Só tá pedindo pra compartilhar, pra curtir. Se tá no YouTube, se inscreve no canal, ativa as notificações. Ah, só pede isso, né, Tiago? Aí, ó, mais gente se propondo aqui a ler os comentários. Mas esse problema tá resolvido pra nós. Tá resolvido. Toda vez que eu faço esse sombreado na borda, eu trabalho sempre com dois tons. Então, um marrom mais claro, que eu estico mais, e um marrom mais escuro, que eu mantenho mais na borda. Ó, o outro lado também da história, o Fragoso aqui também explicando, né? Ele sempre tá nas lives, isso a gente já sabe, né? Em toda live. Só que ele falou que nessa de hoje, em particular, a primeiro número, acho que a internet dele caiu. Só que ele tá todo tempo na live. É, então... Eu acho que tem que ser solidário. Eu parto mais um pouquinho pro lado da solidariedade. Eu sou a favor de compartilhar, sim. Porque ninguém tira a sorte de ninguém, não. Vai ganhar quem tem que ganhar. É. Ó, eu coloco a tinta assim no canto, dessa forma. Tô com médium, tá? Se eu tivesse só com a tinta, não ia poder fazer isso. E esse pincel tá só com médium. Aí eu passo ele aqui e vou esticando a tinta que eu apliquei. Silvia Leão, lindo trabalho, um espetáculo. Obrigada, Silvia. Caris Garcia, o maior prêmio é a aula da Mayumi. Exatamente, pessoal. Essa é a nossa preocupação. Não é, Mayumi? Com certeza. Gente, isso aqui, ó, seria um projeto que eu daria num workshop. Eu acho que eu nunca fiz projeto assim pra TV, né? É isso aí. O maior prêmio que nós queremos dar pra quem tá nos assistindo é esse projeto. É o projeto, os ensinamentos, né? Isso. Os sorteios são detalhes. É o agrado aí. O sorteio tá no lucro, vai. É. Se não ganhou, não tá no prejuízo, né? Não tá. Isso, isso mesmo. Acabou. Vou assinar? Deixa eu assinar aqui. Thiago. Oi, oi. Esse aqui, como é que faz? Esse daí dá pra gente enviar, hein? Dá? Dá. Então, olha que placona espetacular aí pra ir pro kit. Espetacular é o Marcelo. Mas o que daí vai só no primeiro kit, né? Porque só tem uma placa. É, só vai em primeiro lugar. Primeiro sorteado é o que vai ganhar o kit com a placa da Opa. Então, serão três kits sorteados da Opa, com trinta produtos variados. O primeiro kit, a primeira pessoa sorteada vai com essa placa aí, tá, pessoal? E os outros três sorteados seguintes são três kits da Condor. A Condor disponibilizou pra nós aí nas lives, tá? Não tá aparecendo, né? Tem que usar uma outra cor aqui. Você assinou, Mayumi? Eu lembro que eu acho que... Vou assinar, vou assinar. Teve pessoal que alertou aqui. Não esqueça de assinar. Vou assinar porque se eu não assinar agora eu vou ter que assinar depois, né? Tem que usar branco mesmo aqui. Gente, ó, pra assinar. Dilui a tinta. Então, aqui, ó. Dilui. Vou usar tinta branca. Pincel com uma ponta só, tá? Cuida bem do liner, viu, gente? Porque liner, se tiver duas pontas, não dá, não. Prende a... Ó, segura o pincel bem aqui na virola. Prende a respiração. Reza o Márcio Maria, um Pai Nosso. Aninha Oliveira, o link que está aqui no YouTube, mas clicando, vai pro Facebook. É isso aí. É só quem tem Facebook que vai conseguir concorrer ao sorteio, tá? Pronto. Acabou. Então, essa latinha vai de brinde, né? Vai de presente aí pro primeiro... É a placa da lata. É a latinha. Se eu falar latinha, vai. Ai, já venci, já. O prazo já... Quer mostrar o próximo projeto antes do sorteio, então? Próximo projeto vai ser esse aqui, ó. Eu vou ensinar a fazer essa lata. Deixa eu fechar ela. Puxa. É um pote, né, mãe? É um pote de... É um pote de... Esse é um pote whey, mas como eu acho que eu não vou achar outro pote de whey pro tempo, eu vou fazer num... Ou num vidro de palmito, tá? É esse projeto aqui, ó. Eu dei uma incrementada, porque antes ele era só isso, que me ajudou a fazer essa peça aqui foi a Sandra Galo, gente, ó. A execução é dela, viu? E... E aí eu incrementei aqui e coloquei um card desse de cachorrinho. Esse cachorrinho é meu também. Eu que desenhei ele, ó. Esses dois. Esses dois são em aquarela. Eu vou ensinar a fazer... Eu despercei você vai fazer no vidro, então? Eu vou fazer ou no vidro ou no plástico. Bom, não deixa de ter técnicas importantes aí de como pintar no vidro ou no plástico. Tem muita gente que tem dúvida, né? O projeto é mais simples, mas... Tem... Bastante aprendizado aí. Isso. Ah... Eu não sei o que eu vou encontrar. Eu não sei se eu vou encontrar o de vidro ou se eu vou ter que comprar um de acrílico. De acrílico não, de plástico mesmo, né? Pra fazer essa demonstração pra vocês, tá? Mas... Vidro ou plástico é o primer, é o mesmo. O processo é o mesmo. Então, eu vou ensinar a fazer esse e eu vou ensinar também a fazer essa caixinha aqui com card. Esse projeto é bem simples, ó. Tá bem... Bem simples de trabalhar. Aqui dentro não tem nada. É por fora, a bela viola por dentro com a bolorenta, né, Tiago? É peça de vitrine, tá, gente? Em vitrine ninguém abre as peças, tá? Então, é isso. Eu vou ensinar esses dois projetos. Isso aqui é bom pra dar de presente, é bom pra vender. Terça-feira às 18 horas. 18 horas. Terça-feira às 18 horas. Show de bola. E aí vai ter o sorteio hoje de seis, né? Eram quatro, como duas pessoas não... Não se atentaram às regras. Não se atentaram às regras. Então, elas foram sorteadas, mas não receberam o brinde, o kit. Então, veio agora pra essa live. Isso. Então, serão reforçando. três kits da OPA e três kits da Condor. O primeiro kit da OPA, o primeiro sorteado, o número um, vai ser o que vai receber essa placa de hoje. E reforçando as regras, pessoal, os sorteados, eles vão ter que ter feito o quê? Compartilhado a live em modo público, tá? E mandar inbox pra gente os quatro códigos que a gente apresentou durante a live, nesse correr da live. a gente verifica assim que termina a live. Isso. Não adianta compartilhar depois. Verdade. Bem lembrado, diretor, aqui tem que ter já compartilhado, pessoal. Não pode compartilhar depois. O que você pode mandar até 30 minutos após a live são os quatro códigos com o seu endereço, quem foi sorteado, tá? A gente, no final aqui, vai dar um horário exato, um limite que a gente pode receber esses códigos, tá bom? inbox. Bora pro sorteio, diretor? Bora pro sorteio? Já aproveitar, já ir organizando aqui, né, Tiago? Isso aí. Já agilizando, né? Quer dar uma lida aí? O pessoal gosta quando você vê, mãe. É, tô vendo aqui, ó. Ó, Judilita, Cavalcante, Adriana Oliveira, Ana Paula Rochete, topo, topo, topo. Rita Scheffler, Luciana Ponte, Canal Tânia Isla, ela vai torcer pra ganhar quem assistiu. A Rochete, ela pode mandar um pedaço do bolo, a gente divulgou a torta dela. Ah, é? Isso. Brincadeira, daí depois aparece aí na porta, aí, a gente fica com fome desfameada. A Kika Gerhard, Nilva Silva, Soraya Ferreira, Luzia Sandra Carlos, Sterneide Rubira, Angel Couto, nossa, Renata ainda tá aqui, gente, Renata Cândia, Rosana Silva, Josi Ferreira, a Renata não pinta, gente, ela é minha prima, ela é dentista, e ela assiste, porque acho que ela quer ver a Maíma pagando mico. Olímpia Marra, Marisa Rangel, Tônia Rosa, Anjo, Anjo, card de gatinho, Anjo? Bora fazer? A Penha Delpupo aqui, ela tá falando, equipe, opa, eu estava no hospital com a minha mãe, ela foi mordida por um gato, está mal, eita. Gente, gato bravo, hein? Foi mordida por um gato? É, cuida dela aí, Penha. vai ficar tudo bem, se Deus quiser. Não sabia que era perigoso assim, gato, gente, a gente costuma ter medo de cachorro, né? Pode sortear? Manda, vamos sortear aí. Partiu o sorteio. Partiu, boa sorte. Atentas aí, atentos também. Reforçando, o pessoal tem que ter já compartilhado já em modo público, e o sorteado tem que mandar pra gente os quatro códigos. Júlio Baglio. Segundo, Valquia Sabatino. Terceira, Pathy Gomes. Quarto, Lulu Lucete. Quinto, Jacira Senhoretto Lago. O pessoal tá escutando. E sexto, José Ani Santana. Santana de Almeida. Deixa embaixo, deixa lá embaixo um pouquinho. Pra ver a lista. Gente, vocês escutaram? O giro? Pessoal, o Júlio primeiro, então, ganha o kit da Opa com 30 produtos e vai a placa da Mayumi de hoje, tá? A Valkyria e a Pathy vão receber também outros dois kits da Opa. Lulu, Jacira e Josiane, três kits da, um kit cada um da Condor, tá? Mas tem que ter, se atentado às regras e vai ter que mandar inbox pra gente os quatro códigos, tá bom? Horário e limite pra gente receber os códigos, inbox e o endereço também. 5 e 50? 5 e 50. 17 e 50 a gente recebendo, tá valendo. Se não, se algum não se adequar às regras, se não tiver se atentado às regras, acumula mais pro próximo, tá, pessoal? Regras, gente, é pra funcionar legal, pra ser justo com todo mundo, tá bom? Não fica chateado, não. A gente fez direitinho, né, Thiago? Fez o vídeo, o Thiago tá lá ensinando como compartilhar bolo de chocolate. A torta, a torta, né, de chocolate da Roquete. É, então. Quem não tá no Telegram, pessoal, a gente tá mandando esses materiais, quem tava já no Telegram, já tinha recebido esse vídeo que nós fizemos aí, explicando todas as regras do sorteio. Isso. quem não tiver no Telegram, também entra no Telegram ainda. É, tem o Telegram e tem o grupo também, da UPA Criando Arte. Agradecer, né, Maia? O pessoal, acho que já chegou nos quatro mil, se eu não me engano. Foi rápida, né? Muita gente no grupo, agradecer ao pessoal que já tá acompanhando a gente, quem ainda não tá no grupo expondo seus trabalhos, vai lá, vai lá, entra no grupo. E, olha, eu vou falar, hein, tem muita gente boa, hein? Muita gente boa que não tá aí nas mídias que ninguém conhece. A gente tá descobrindo bastante gente talentosa também. Estamos descobrindo muitos talentos aí. Isso é muito bom, gente. Muito bom mesmo. Ah, e o recadinho também pra reforçar, o pessoal, quem postar foto, né, no grupo, ajuda nós colocando os modelos que foram utilizados. E aí facilita também a gente a confirmar a entrada da foto no grupo, tá? Porque só podemos divulgar ali dentro produtos da UPA, né? Aí se a pessoa não tem o código, entra lá no site da UPA que tem o catálogo. Aí você consegue ver o código dos extensos que você usou. É importante que sejam todos da UPA, gente. E não marca a hashtag de todas as marcas. Coloca a hashtag UPA criando arte, fiz com UPA. Se você quer marcar as outras empresas, faz numa outra foto, mas deixa uma só separada pra gente postar, tá bom? E acho que é só, né, Hiro? Só? Só. Então, terça-feira, 18 horas, eu vou fazer o kit cachorrinho aqui, pote de ração. Essa ideia aqui da caixa eu fiz pra uma vitrine, mas vocês podem fazer uma plaquinha pra pendurar coleira, essas coisas, tá bom? Gente, bom final de semana pra vocês. A gente se encontra aí no dia, na terça-feira, às 18 horas. Um beijo!